Bom dia a todas, a todos, a todes. Quero dar início a esta audiência pública da Comissão de Cultura, a terceira audiência pública da Comissão de Cultura, conforme o edital publicado em 25 de junho de 2021. Sou o deputado Valdeque Carneiro, vice-presidente da Comissão de Cultura. E de saída quero justificar a ausência do nosso querido presidente, deputado Eleomar Coelho, que por motivo de força maior enfrenta um problema de saúde na família, não pode estar conosco no dia de hoje. Desejamos, evidentemente, o mais rápido e pronto estabelecimento ao familiar do deputado Eleomar Coelho. Bom, hoje a nossa audiência pública tem como tema central o programa de formação e qualificação cultural. Vamos tratar desse tema. Eu quero registrar de pronto a presença da deputada Dani Monteiro, que é membro da Comissão de Cultura da LERJ. Não vejo ainda outros deputados. Por favor, as assessorias do chat, para que eu possa ser... As assessorias dos mandatos. Algumas eu vejo aqui e conheço, como o caso do Laura Aguiar, que é assessor do deputado Paulo, que também é membro da Comissão de Cultura. Bom, eu quero agradecer a presença da secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniela Barros, e também da subsecretária e diretora da Escola de Cultura, Cláudia Viana, que participa pela primeira vez de audiência conosco. Seja muito bem-vindo. Esse é um espaço de diálogo, de construção coletiva, de produção das sínteses históricas possíveis no campo das políticas da cultura. Eu quero agradecer a professora Ivana Bentes, minha colega da UFRJ, para a reitora de extensão da universidade. Mande um beijo para a minha amiga Denise Carvalho. O professor Marcelo Reis ainda não está entre nós, eu acho. Está programado para estar conosco. Ioli Mendonça, diretora da Escola Estadual de Artes Visuais. Muito obrigado pela presença da Escola de Artes Visuais aqui. É uma honra para nós. Zé Maria Braga, diretor da Escola de Música Vila-Lobos. Também muito importante a presença da Vila-Lobos conosco. Obrigado, Zé Maria, pela presença. Helio Bejani, também diretor da Escola Estadual de Dança, Maria Oleneva. Obrigado, Bejani, por sua presença aqui conosco. Fernando Portela, que também está conosco, diretor do Instituto Cultural Cidade Viva e membro do Conselho Estadual de Políticas Culturais. Obrigado, Portela, pela presença. Eu não sei se já está conosco, peço que me ajudem, a Kátia DeMarco, que é presidente da Associação Brasileira de Gestão Cultural. Olá, deputado, estou aqui sim. Bom dia, bom dia a todos. Bom, Kátia, que bom contar com você na audiência. Seja bem-vinda. Lia Calabi também, professora do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidade da Fundação Casa de Rui Barbosa e minha colega também do Programa de Acervos e Memórias da UF e também João Guerreiro, professor do curso de Produção Cultural do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, UFRJ. Bem, eu quero dizer de saída que essa audiência pública vai na direção da implementação de dispositivos que constam na Lei nº 7.035, de 2015, que instituiu o nosso sistema estadual de cultura. Em vários dispositivos, esta lei menciona textualmente, em vértice, a questão da formação dos trabalhadores e trabalhadoras, dos gestores, enfim, dos fazedores de cultura do Estado do Rio de Janeiro. Como, por exemplo, no artigo 3º, quando a lei relaciona os objetivos do sistema estadual de cultura, no seu inciso 4 aparece o objetivo de promover a formação, o aperfeiçoamento e o intercâmbio de gestores, produtores, pesquisadores, artistas e outros profissionais. No inciso 14, igualmente, estimular os saberes e fazeres das estruturas tradicionais de transmissão oral, parte fundamental da formação cultural fluminense. Mais adiante, no artigo 11, inciso 3, como um dos instrumentos do sistema de gestão, de gestão do sistema estadual de cultura, aparece também textualmente o programa de formação e qualificação cultural. Mais adiante ainda, no artigo 17, os recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura devem ser aplicados, entre outras finalidades, para propiciar a formação e o aperfeiçoamento de agentes culturais e gestores públicos atuantes em âmbito estadual. Mais adiante ainda, no artigo 44, o Programa de Formação e Qualificação Cultural fica autorizada a criação desse programa com ênfase na técnica, na arte e na gestão. Enfim, este é um dispositivo muito central e estruturante do sistema estadual de cultura do Rio de Janeiro. Além disso, é importante ressaltar que, a partir de 2019, a nossa Comissão de Cultura sob a presidência do deputado Eleonar Coelho fez uma importante itinerância em dez regiões do Estado do Rio de Janeiro para discutir e dialogar com aqueles e aquelas que fazem cultura no Estado, ocupando diferentes lugares. E nessa itinerância, nessas audiências regionais, foi claramente configurada a necessidade de mais investimentos e uma política de Estado de longo prazo, duradoura, portanto, para avançar na questão da formação cultural, de gestores, de trabalhadores do campo da cultura, de modo geral. Por isso, essa audiência, penso eu, contra um papel muito estratégico. Por exemplo, a gente quer entender melhor, e daí a importância de contarmos sempre com a Secretaria de Cultura nas nossas audiências, e hoje também da Cláudia Viana, entender melhor essa proposta da Escola de Cultura, que é uma iniciativa recente, instituída pelo Decreto 47.620, de 26 de maio de 2021, é importante entender melhor a proposta da Escola de Cultura e como ela dialoga com os dispositivos do Sistema Estadual de Cultura do Tocante ao Programa de Formação Cultural. Também é importante debater, entre outros aspectos possíveis, processos de interiorização das nossas escolas, a Martins Pena, a Algo Leneva, enfim, Vila Lobos, como que elas podem ter, digamos, braços longos, capilaridade, para que isso se, para que o trabalho dessas instituições, que reconhece e admira, possa também alcançar regiões para além da região metropolitana do Rio de Janeiro. Outro aspecto importante é entender muito melhor e praticar como que as nossas instituições de formação, de ensino superior, de pesquisa, que desenvolvem projetos extensionistas, enfim, que têm expertise, têm inteligência instalada, têm experiência acumulada no campo da cultura, como que elas podem atuar de forma protagonista na construção e na vivificação desse programa de formação cultural. Enfim, de maneira muito resumida, numa síntese apertada, esse é o propósito da nossa audiência e a gente vai, como fazemos sempre, de saída, passar a palavra para a secretária de Cultura, Daniela Barros, que está hoje acompanhada, e muito bem acompanhada, eu diria, da Cláudia Viana, sua subsecretária e diretora da Escola de Cultura, para que faça uma manifestação inicial. Eu quero alertar que mais adiante, ao longo da audiência, eu vou compartilhar a presidência com a deputada Dani Monteiro, então já deixo esse alerta, que é membro efetivo da nossa comissão, enfim, mais do que isso, o parlamentar também é muito atuante no campo das políticas de cultura. Bom, em seguida, à exposição da secretária Daniela Barros, a gente vai ter uma sequência de falas que eu vou aqui declinar, a professora Cláudia Gonçalves, pro-reitora de extensão da UERJ, que eu cito e agradeço demais também a presença, querida professora, mande um abraço pro nosso Ricardo aí, que é um amigo muito fraterno, em seguida, a professora Ivana Bentes, o professor Marcelo Reis, se já estiver conosco no momento da sua intervenção, a professora Ioli Mendonça também, o professor José Maria Braga, nessa ordem, o professor Hélio Bejani, o professor Fernando Portela, Kátia De Marco, Lia Calabi também, querida colega professora, e o professor João Guerreiro. Esta é a sequência programada de intervenções, cada expositor terá, eu brincava com a Ivana em off, longos e vastos, cinco minutos, enfim, para a sua exposição, e esta é a sequência programada pela assessoria da Comissão de Cultura, de acordo com o planejamento da audiência. Isto dito, sem mais delongas, agradecendo mais uma vez a participação de todas e todos, agradecendo a equipe da TV Alerte, que transmite essa audiência ao vivo, em canal aberto, já que a TV Alerte opera em sinal aberto desde outubro do ano passado, passo a palavra à secretária Daniela Barros para a sua manifestação, mais uma vez agradecendo a sua presença, e lembrando também, a Daniela já tinha prevenido, que ela tem um limite de participação nessa audiência em função de uma agenda na Casa Civil, então, já estou justificando previamente que daqui a algum tempo a secretária não estará conosco, permaneça conosco ao longo de toda a audiência. Secretária Daniela Barros, por favor. Olá, bom dia, quero cumprimentar todas as pessoas que estão participando conosco desse encontro, todos os educadores, todos os paredores de cultura, quero também cumprimentar o deputado Valdeck, quero cumprimentar o deputado Danio Monteiro, na pessoa deles, todos os outros parlamentares e as assessorias que estão presentes conosco. Quero externar aqui meu desejo de recuperação lá, o familiar do nosso presidente, dizer que estou aqui à disposição, se precisar de alguma coisa, o presidente é uma pessoa muito querida e a gente sabe que nesse momento de adversidade a gente precisa estar aí dando força um para o outro. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui novamente nesse ambiente, esse ambiente que participo pela terceira vez e todas as vezes que a gente participa é sempre muito, muito construtivo, nos remete a melhorar as nossas práticas e a entregar cada vez mais os resultados que a sociedade precisa e espera do poder público e aqui eu falo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Quero ser bem específica aqui na fala e tentar ser breve porque tem realmente que está as 12 horas na Casa Civil justamente também para estar tratando de uma temática voltada para a cultura. Penso que o deputado Valdeck vai nos acompanhar e é uma agenda muito importante que nós não gostaríamos de adiar porque dada a relevância também que o Estado do Rio de Janeiro é... Quero iniciar fazendo da fala do deputado a minha fala com relação a 7035 a 7035 ela já já traz no seu bojo em muito no seu texto aparece várias vezes a necessidade da gente ter um processo um projeto de formação um programa de formação que pudesse atender os fazedores de cultura de todo o Estado do Rio de Janeiro. Ele traz esse programa de formação em muitos artigos no seu texto é o que nos excita a regulamentação desse programa. Nós já tínhamos estudado a lei e sabíamos que esse era um compromisso que a Secretaria de Cultura precisava assumir mas diante de muitos outros compromissos que a lei nos aponta mas nós ainda não tínhamos tido braços para fazer exatamente a materialização tornar isso de fato materializado nas nossas ações. No ano passado através da operacionalização do fundo de cultura nós fizemos o nosso primeiro edital que foi o edital Cultura Presente nas redes que a gente buscou atender a legislação buscou atender a lei trazendo para dentro do instrumento o processo de interiorização da política pública garantindo cotas para as regiões. É importante dizer que através daquele edital nós atendemos 63 municípios do Estado a nossa expectativa era que todos os municípios pudessem receber recurso mas nós só conseguimos chegar em 63 municípios. Na ocasião nós recebemos mais de 6 mil inscrições para um edital que contemplaria 1.500 fazedores de cultura. Nós fizemos uma ampla divulgação utilizando as redes sociais era um momento de pandemia era um momento que nós não podíamos ir aos municípios nós estávamos com muitas dificuldades de entender o que era essa doença então nós usamos especificamente a tecnologia para chegar nas pessoas o que é ainda uma dificuldade para as cidades do interior nem todas as cidades nem todos os fazedores de cultura tem exatamente o acesso à internet porque até nós que estamos na capital de vez em quando ela nos deixa na mão imagina as pessoas que estão muito longe estão nas áreas mais rurais tem muito mais dificuldade de acessar mas era o caminho era o jeito que a gente tinha para fazer naquele momento nós operacionalizamos cerca de 3 milhões e 750 não conseguimos chegar em todos os lugares e aí começamos a estudar a partir da implementação desse edital os porquês de não chegar em todos os lugares já que a gente tinha cota para todas as regiões e ainda assim não conseguimos atender as cotas regionais de maneira que as vagas não atendidas vem atender uma classificação geral e geralmente essa classificação geral atende as pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro na capital um dos elementos elencados foi exatamente a questão da dificuldade do uso da tecnologia do acesso à tecnologia uma outra uma outra dificuldade a questão do limite de recurso 3 milhões e 750 é um recurso limitador para todo o estado do Rio de Janeiro e uma outra dificuldade também a questão da formação já que nós tivemos mais de 6 mil inscrições mas somente 50% cerca de 50% dos projetos eram projetos que tinham uma qualidade e que foram classificados dois classificados de 1500 receberam o recurso já nesse momento a gente sabia da necessidade de implementar de materializar aquilo que a 7035 já nos apontava de fazer fazer acontecer um projeto um programa de qualificação do estado do Rio de Janeiro quando nós fizemos a lei Aldir Blanco que foi uma operacionalização de mais de 105 milhões de recursos e aí na operacionalização da lei Aldir Blanco nós tínhamos a expectativa de chegar muitos mais lugares muitos outros lugares por conta de que se a gente com 3 milhões 750 mil a gente chegou a 63 municípios nós criamos a expectativa de com 105 milhões chegar a pelo menos 80 municípios do estado do Rio de Janeiro até porque nós estamos buscando fazer a política pública para todo o estado a gente sabe que isso é gradual que isso é processual mas a gente tem a expectativa de ainda no ano de 2021 a gente chegar aos 92 municípios e criamos muita expectativa com isso dentro da lei Aldir Blanco mas a nossa expectativa foi frustrada porque nós chegamos com 3 milhões 750 mil a 67 municípios e na lei Aldir Blanco que nós tivemos infinitamente muito mais recursos nós chegamos a 63 municípios nós chegamos a um número de municípios ainda menor do que nós chegamos com o estado cultura presente nas redes isso nos alertou isso nos impulsionou essa foi a nossa grande motivação para a materialização do programa de formação e qualificação cultural da urgência da gente da Secretaria de Cultura atuar nessa área foi então que nós abrimos mão de uma subsecretaria de eventos construímos junto com a Casa Civil no nosso organograma a possibilidade da mudança e transformamos a nossa subsecretaria de eventos numa na escola da cultura nós hoje temos um departamento que cuida dos eventos e temos o status trouxemos para dentro da nossa subsecretaria a nossa escola da cultura o programa de formação cultural buscamos trazer uma pessoa que tivesse condição de contribuir na formação dessa política pública na construção dessa política pública a professora Cláudia aceitou o nosso desafio estava secretária de educação na cidade do que de Caxias uma cidade de mais de um milhão de habitantes cuidava de 179 escolas 75 mil alunos sabe exatamente o que é fazer educação numa cidade metropolitana que tem muitas dificuldades que tem muita diversidade é uma cidade que tem de área rural a a a a uma logística muito complexa e entendendo que ela é se entregue né um trabalho de muita qualidade nessa cidade nós trouxemos nós a convidamos para nos ajudar a instituir o programa de formação cultural do estado do Rio de Janeiro que nós estamos carinhosamente chamando de escola da cultura a escola da cultura nasce em resposta a a questão da ineficiência de alguns produtores culturais fazedores de cultura de fazerem os seus projetos de transformarem suas ideias em bons projetos para instrumentalizar os nossos fazedores de cultura para que eles possam acessar o recurso da cultura essa é a primeira primícia sabe do estado sabe queridos da escola da cultura a gente sabe que ela vai precisar crescer a gente sabe que ela vai precisar o tempo inteiro buscar essa articulação com a sociedade especialmente com a sociedade que trabalha com a educação a gente sabe que vai ser muito importante a parceria com a academia a parceria com outras com as escolas estaduais do estado que já oferecem programas também de formação cultural mas nesse primeiro momento a escola da cultura está pautada em instrumentalizar os fazedores de cultura para acessar os recursos da cultura e aí eu termino dizendo que nós temos o planejamento para esse ano da operacionalização do fundo de cultura de cerca de 30 bilhões de reais através de nove editais dos nove editais dois editais já foram apresentados nós já vencemos dois editais que é o edital cultura o bloco presente nas redes e o edital para as agremiações do carnaval importante dizer que a escola já atuou nós antes mesmo de nós estarmos lançando o instrumento nós já estávamos preparando os fazedores de cultura para se candidatarem ao projeto ao edital desculpa ao edital importante dizer que os nossos fazedores de cultura já reconhecem a importância da escola nesse processo ao término das inscrições a gente acabou de publicar o resultado na segunda feira quando nós vamos levar para o mercado mais de 3 milhões de reais para socorrer a economia criativa do carnaval muitas das pessoas que nos acionaram por e-mail por WhatsApp falaram assim secretário muito obrigada pela escola da cultura eu só consegui por conta da escola da cultura eu só consegui porque eu participei da formação eu não entendi quando vocês falavam portfólio eu não entendi quando vocês falavam proponentes eu não entendi quando vocês exatamente pediam três ações como essas ações tinham que ser elaboradas e é nesse modelo que a gente quer atuar preparando as pessoas a carga de tal lançado instrumentalizando as pessoas para que elas possam se sentir realmente parte desse processo a gente tem muitas outras coisas para falar da escola mas eu penso que a gente pode fazer isso a nível de um bate-papo ao longo dessa audiência obrigado secretária Daniela Barbos por essa exposição inicial já vi que está conosco aqui o meu querido amigo professor Marcelo Reis também da escola de teatro Martins Pena obrigado Marcelo a presença da Martins Pena para nós aqui também é muito importante obrigado deputado pela sua atuação na FAETEC na Martins Pena na cultura a gente precisa cada vez mais de parceiros para ter a função pública voltada para as artes que é o nosso perfil do Rio de Janeiro acho que as pessoas ainda não acreditam que o Rio de Janeiro é turismo e arte mas um dia vão acreditar daqui a pouco obrigado Marcelo você está previsto para falar daqui a pouquinho obrigado por sua presença eu quero fazer um registro aqui sabe Dani no transcurso dessa audiência lamentar profundamente a morte por Covid do Januário Garcia o Janu importante fotógrafo popular fotógrafo do movimento negro fotógrafo do movimento de mulheres negras do estado professor de fotografia enfim então uma perda que a gente da qual a gente se ressente muito e nossa solidariedade à família do Janu e nosso orgulho por ter conhecido o Janu e o legado que ele deixa na área da fotografia popular é um legado muito importante então Janu presente na nossa audiência na nossa memória e nos nossos corações eu queria passar a palavra na sequência então dessa audiência pública na ordem que a gente combinou para a professora Cláudia Gonçalves para a reitora de extensão da UERJ não sem antes agradecer muito também a assessoria da comissão de cultura sem a qual essa audiência naturalmente não aconteceria o Haroldo e a Júlia em nome dos dois eu saúdo a toda a assessoria da assessoria da comissão de cultura e registrar também a presença na nossa audiência do Wagner Wagner Medeiros que é assessor do mandato da deputada Zeidã e da Morgana que ninguém conhece aqui Morgana ninguém conhece aqui nossa querida Morgana uma referência para nós do Rio de Janeiro no debate sobre políticas públicas de cultura que assessora o mandato do deputado Carlos Mink também muito atuante membro da nossa comissão pessoal é isso professora Cláudia Gonçalves pro reitor de extensão da UERJ da equipe do professor Ricardo Lodi grande reitor a sua fala agora nesse momento obrigado cinco vastos minutos como deve ser bom dia a todas todos e todes deputado Valdeck quero agradecer sei que tem suas mãos sua inteligência na lei de 2015 quero também destinar minha solidariedade ao ente querido do deputado Leomar um parceiro também histórico e também ao presidente dessa casa deputado André Siciliano a Universidade do Estado de Rio de Janeiro deve muito a ação desses parlamentares a deputada Dani Monteiro que também é nossa faz parte da nossa comunidade aqui da UERJ como nosso estudante agradecendo agradecendo a esse parlamento a LERJ a política a grande política como dizia Carlos Nelson Coutinho aquela que constrói grandes teses as teses que mexem com a humanidade quero cumprimentar a secretária Daniele a subsecretária Cláudia vou listar aqui a pró-reitora Ivana Bentes da UFRJ a centenária UFRJ e Dani Monteiro em nome dessas quatro mulheres no ano que estamos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro o ano Paulo Freire são quatro educadoras e como dizia o nosso mestre patrono da educação brasileira a educação não transforma o mundo mas transforma pessoas e pessoas transformam o mundo acho muito importante secretária Daniele toda a sua exposição aqui acho importantíssimo nesse momento histórico nesse momento tão grave pandêmico com tantas questões que agridem as liberdades individuais a diversidade e as mulheres em particular acho muito importante que seja a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro uma mulher e uma educadora que sei que a senhora é pelo que acompanho dessa discussão e a senhora já nos deu notícia está começando e é bom quando a gente começa junto já disponibilizo a Universidade do Estado do Rio de Janeiro a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura secretária Daniela deputado Valdeck é a missão dela a troca é uma missão de troca e como eu costumo comentar de mão dupla o conhecimento ele é gestado em diferentes locos e os territórios das cidades os territórios do interior como mencionou o nosso deputado são plantas de construção de cultura os fazedores de cultura precisam sim secretária do apoio das nossas universidades do apoio da iniciativa do parlamento e do executivo de usarmos o fundo público da cultura para dar as ferramentas necessárias de autonomia e criação dos fazedores de cultura no Estado do Rio de Janeiro eu vejo com muita alegria e muito esperançosa também para usar um verbo do nosso mestre Paulo Freire nós temos que esperançar a humanidade exige de todos nós um otimismo e uma coragem para superarmos e estamos superando com a ciência com as universidades com as ações extensionistas eu não posso deixar de registrar a alegria deputado Valdeck a UERJ já vacinou só até o dia de ontem 47.900 pessoas no Estado do Rio de Janeiro essa é uma marca que nos orgulha nós tivemos que trocar secretária e já disponibilizo a nossa concha acústica Marielle Franco o nosso teatro Noel Rosa o nosso teatro Odílio eles estão fechados em defesa da vida nós tivemos que trocar esses equipamentos pelas tendas de vacinação e isso tem mantido essa universidade viva renovada e esperançosa é a ciência é a vacina é o isolamento é o distanciamento e a proteção de máscara que nos auxiliarão oxalá secretária quem sabe abrirmos ano que vem um curso com todos esses fazedores de cultura com um grande espetáculo deputado Valdeck na nossa concha acústica Marielle Franco presencialmente onde possamos nos abraçar sorrir e chorar faz tempo que não estamos juntos e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem muito claro o nosso reitor professor Ricardo Lodi Ribeiro elegeu desde as suas primeiras caminhadas na Universidade a extensão e a cultura como o caminho prioritário para a nossa Universidade que completa 70 anos deputado Valdeck secretária Danieli mas deputado é um educador sabe da importância da Universidade e todos nós temos clareza é a extensão e a cultura a porta de troca secretária e nesse sentido eu vejo com muita esperança eu dizia em 11 de maio é lançado o programa a proposta da escola de cultura em 26 de maio sai o decreto e hoje por mais de um mês o legislativo nos reúne nessa audiência deputado então a prontidão desse processo me anima e me enche de esperança para que ele será exitoso eu estou batendo aí na trave cinco minutos vou só dizer isso o artigo 6º secretária deputado a escola estadual de cultura poderá por meio da secretaria de estado e cultura da economia firmar parcerias acordos e convênios a universidade do estado do rio de janeiro o senhor governador tem solicitado várias questões nessa dimensão nosso reitor tem a clareza secretária e nós estamos abertos para criarmos e ajudarmos nós temos que capacitar nossos gestores de cultura a extensão a UERJ todos juntos com o parlamento a grande política deputado valdeck um grande abraço e vamos esperançar Paulo Freire nos chamamos a todos o círculo de cultura pode ser um caminho de resgate também dessa potência que é a educação a cultura a solidariedade a cultura do afeto e da prosperidade um abraço continuo na audiência uma honra estar aqui deputado obrigado professora Cláudia Gonçalves para a reitora de extensão da UERJ a nossa valorosa UERJ setentona e quero dizer que assim que assim que foi protocolado aquele projeto de lei estapafurde sobre a extinção da UERJ evidentemente que nós nos colocamos aqui é deputado Dani Monteiro também deputado André Ciliano vários deputados Flávio Serapini meu querido amigo não apenas para derrotá-lo mas para que ele sequer fosse colocado em pauta porque um projeto como esse não pode jamais figurar na ordem do dia do parlamento fluminense por isso faça as saudações ao UERJ e um abraço especial também do professor Adair Rocha grande quadro da cultura do nosso estado um homem importante para discutir o enfrentamento às desigualdades dos territórios populares dos territórios de favela com a pauta da cultura obrigado Cláudia professora Ivana Bentes para a reitora de extensão só quero dizer pois não só quero dizer para a professora Cláudia que eu sou aluna da UERJ tanto eu quanto a professora Cláudia nós estudamos na universidade então para mim é uma alegria ter a senhora nessa audiência ter o UERJ aqui junto conosco que vocês vão ser perturbados lá procurados que a gente precisa muito de vocês hoje eu estudo na universidade rural também é uma universidade que eu trago no meu coração mas sem dúvida o UERJ fez parte da minha história e a gente quer caminhar junto com vocês eu não poderia deixar de fazer esse registro uma alegria uma honra uma honra e uma alegria barros revelando-se o UERJ que bom uma alegria Cláudia UERJ como sempre resiste resiste muito bem professora Ivana Bentes para a reitora de extensão da equipe também dessa grande reitora que é a professora Denise Pires de Carvalho palavra por cinco longos vastos minutos Obrigada deputado Valdeck bom dia a todas todos todos deputada Dani Monteiro um prazer uma alegria estar aqui com vocês secretária Daniela Barra já trouxe questões bem importantes que eu queria retomar Cláudia Viana é um desafio estar na direção dessa escola de gestão de formação querida Cláudia Gonçalves Lia Calabri o João Guerreiro uma saudação aí para todos enfim eu acho que há uma coisa fundamental aqui nessa articulação que é decisiva nós estamos num momento de crise crise humanitária crise de saúde e nós percebemos agora e vamos buscar onde estão os recursos para a cultura e da cultura claro a cultura é feita por produtores enfim culturais por fazedores de cultura que hoje tem uma dificuldade muito grande como colocou a secretária Daniela em acessar os editais em prestar contas ou seja nós temos uma estrutura de cultura extraordinária nós somos pródigos o Brasil no estado do Rio de Janeiro produz cultura de uma maneira extraordinária eu estou de visita do nosso estado nessa produção cultural mas realmente os recursos chegarem de forma capilarizada aos produtores culturais é uma dificuldade eu acho que a gente está aqui numa articulação virtuosa onde a gente pode pensar tanto essa simplificação dos editais a simplificação da prestação de contas uma experiência que a gente fez extraordinária com os pontos de cultura não é isso onde teve edital em que alguns fazedores de cultura apresentavam proposta em papel de pão e eram aceitos porque a proposta era extraordinária e na prestação de contas provavam que tinham feito e isso obviamente esse objeto cumprido também era levado em consideração então eu acho que a nossa os nossos juristas os nossos elaboradores de editais podem ainda simplificar ainda mais e a gente tem inteligência para isso então essa é uma primeira consideração que eu queria fazer porque eu acho que essa preocupação da secretária é fundamental e a formação claro e a formação não só para acessar esses recursos e prestar contas mas é todo um repertório quem tem repertório tem tudo hoje então nós estamos num mundo complexo multicultural e eu fiz aqui o dever de casa para ver o que a gente tem de infraestrutura instalada de cultura na UFRJ e é impressionante eu diria em todas as universidades públicas institutos federais universidades particulares tem uma infraestrutura instalada gigante a UFRJ tem 25 cursos que envolvem isso na formal 25 cursos formais de artes cênicas de comunicação visual conservação restauração dança escultura gravura história da arte música musicoterapia teoria de dança e por aí vai então a gente tem uma infraestrutura instalada gigante eu sempre digo mesmo que nos faltem recursos hoje as universidades públicas são bilionárias em gente em formador em metodologia em inteligência ou seja nós somos bilionários e na falta de recursos nós temos já essa digamos nós temos esse capital para redistribuir e trocar com a cidade né e é claro vocês me dizem mas puxa como é que um produtor da cidade vai entrar no curso ele tem que fazer ENEM fazer pós-graduação e aí eu trago a questão que é fundamental para a gente hoje da extensão existe uma porta aberta que eu digo que é escancarada para a entrada de qualquer cidadão brasileiro dentro da universidade pública essa porta se chama extensão ela é imediata ela não depende do ENEM ela não depende de edital de pós-graduação ela depende da gente da gente propor formação cursos articulados na é claro tem suas regras na e depende da gente então eu acho que essa porta ela está aberta é uma porta imediata e eu acho que seria realmente interessantíssimo a gente pensar já que né está se colocando aqui a proposta de um programa não é isso é um programa e uma escola né que essa articulação esse guarda-chuva possa ser pensado para que as várias universidades os institutos possam entrar e eu sempre a gente sempre pensou numa multiformação certificada por muitas instituições isso é um sonho que a gente tem elaborado lá desde o Ministério da Cultura e que não se concretizou né uma certificação que vinha com a chancela da UFJ da UERJ da UF dos institutos federais ou seja um formador um formando um produtor cultural que possa fazer um módulo dentro de um curso formal ou de extensão e no final seja certificado seja reconhecida essa formação e claro nós podendo certificar essas experiências né com enfim com a legitimidade e a chancela que tem todas essas instituições que estão aqui presentes hoje então enfim essas são algumas ideias e propostas eu sempre digo né a gente na extensão a gente primeiro faz depois a gente cria termo de cooperação depois a gente cria termo de articulação mas uma primeira experiência beta né viu Cláudio eu sou muito pragmática também muito imediatista vamos fazer faz uma experiência que a gente se conhece conhece o que nós temos de potencial de infraestrutura instalada e faz uma experiência talvez né um curso de formação beta experimental pra gente conhecer como né esse percurso um curso formativo multicertificado articulado pode ser feito né então já fica aqui uma proposta da gente já passar para um segundo momento de experimentação e depois claro termo de cooperação nós temos feito por exemplo né agora com a Secretaria Municipal de Cultura pra pensar na gestão dos equipamentos culturais da cidade com a participação dos estudantes da UFRJ dos vários cursos né de urbanismo de comunicação né através da extensão então vejam nós temos 65 mil estudantes né enfim é um contingente grande de estudantes universitários do estado do Rio de Janeiro em campi nos campi os mais diversos né Macaé Duque de Caxias na periferia que podem estar atuando também na política pública de cultura né então me parece que é uma uma quantidade de propostas de possibilidades bem grande ou seja né quando a gente olha né pro cenário concluído Ivana por favor concluído nós vamos encontrar né essa essa vasta como eu digo já infraestrutura instalada implantada mas ela não circula né então eu acho que esse grande guarda-chuva essa articulação essa construção em rede pode ser esse lugar de dar visibilidade pro que tem e criar percurso eu diria que você pode fazer uma escola hoje um programa né com o que nós temos e mais essa capa de articulação que eu acho que precisa e de visibilidade então é isso estamos aqui também a pró-reitoria de extensão da UFJ tá à disposição pra gente levar essas ideias aí adiante muitíssimo obrigado um prazer estar aqui com vocês escutá-los escutá-las obrigado professor Ivana Bentes que a gente conhece e admira há muito tempo não só na sua dimensão de gestora pública mas também a sua produção acadêmica tão relevante né obrigado e lembrando como é Cláudia de certa maneira lembrando essa potência da extensão universitária né essa porosidade né como ela é a porta aberta das universidades pra dialogar com o conjunto da sociedade isso é muito muito importante está aqui conosco já o meu amigo fraterno Carlos Mink membro da Comissão de Cultura na minha opinião referência do Parlamento Brasileiro obrigado Mink pela sua presença já já você vai fazer uma manifestação bom dia Valdeque bom dia a todos saudações ecoculturais é isso aí bom pessoal na sequência da nossa audiência pública eu passo a palavra conforme conforme combinamos para o professor Marcelo Reis né diretor da escola de teatro Martins Pena obrigado Marcelo por sua presença você tem a palavra por cinco minutos aqui bom dia a todos bom dia a todas todos alguns parceiros que eu não vi há algum tempo José Maria grande parceiro da Martins Pena muitos alunos meus seguiram lá para Vila Lobos para aperfeiçoar primeira palavra de emoção de Januário que era o nosso decano o nosso griot visual e oral um cara que ensinou muito pra gente foi muito importante também para MPB porque muitas capas de disco foram feitas pelo Janua as pessoas ele era muito mais amplo agora no movimento negro ele era único realmente a gente escutou muito e tive a honra de sentar ao seu lado várias vezes para falar secretária escolas de samba nós temos uma escola chamada escola de artes técnicas Luiz Carlos Ripper de Paulo Falcão que formava essa mão de obra de backstage de escola de samba para teatro e nós perdemos só temos a de Nova Iguaçu a Paulo Falcão ainda na FAETEC no escopo da FAETEC seria importante essa parceria depois eu sei que a gente já está começando a amarrar esse papo porque o que falta muito e eu vou lembrar um trabalho feito lá atrás pelo Flávio Aniceto e muito obrigado ao pessoal da Comissão de Cultura que foi mapear todos os teatros do Rio de Janeiro e a gente descobriu e conseguiu fazer um projeto ter uma ideia da gente ir para o interior com um pequeno staff para poder tentar viabilizar esses espaços que existem no interior às vezes por falta de conhecimento os espaços estão parados e às vezes com pequenos toques a gente monta uma caixa cênica a gente consegue montar uma luz básica um som básico explicar fazer uma pequena formação e uma unidade então o Flávio Aniceto que é da Comissão de Cultura esse mapeamento deputado e é muito importante a gente tentar retomar esse mapeamento que a Comissão de Cultura deve ter esse mapeamento nós montamos aqui na escola e não conseguimos fazer agora devido a pandemia que seria o primeiro curso multiplicador a gente está propondo fazer 15 15 alunos Marcelo peço por gentileza que todos fechem o microfone por favor acho que tinha um áudio aberto da TV Alerj e um áudio aberto inclusive por favor é estava girando continua girando o áudio da TV Alerj agora fechou não TV Alerj 2 está aberto é é é é aí está aberto é a TV Alerj 2 equipe da TV Alerj para fechar obrigado obrigado por favor professor Marcelo não sem problema é a gente está querendo montar um curso da Martins Pena Martins Pena é uma escola que tem 113 anos e a gente montou o centro cultural Luísa Barreto Leite e eu já vou propor uma parceria aqui com o FRJ para ajudar a gente a estruturar esse centro cultural que a gente precisa desse apoio e a gente não tem esses documentos desses locais que tem mais de 100 anos que é o caso da Martins Pena então já estou abrindo daqui um monte de leque para a Martins Pena que sem parceria a gente hoje não faz nada mas eu queria montar aqui eu montei um curso que ainda não demos início de multiplicadores que vão ser o seguinte 15 alunos e alunas que estão fazendo cursos em comunidades em favelas eu não gosto de comunidade porque comunidade significa que já chegou alguma coisa e não chegou nada ainda está faltando muito do Estado chegar que estejam fazendo cursos nesses locais e façam uma imersão aqui na Martins Pena recebam aula de corpo, de voz, de teoria uma vez no sábado durante oito sábados tem uma imersão e depois a Martins Pena vai nesses locais ver o que eles estão fazendo e quando a gente tiver as nossas provas eles venham para cá para ver o que a gente está fazendo também e troque Paulo Freire troca de conhecimentos a gente acha muito importante a escola sair do seu espaço físico que é a 20 de abril, número 14 e ir para os locais onde precisa dessa troca e dessa motivação maior a gente aqui hoje a escola Martins Pena pertence à Secretaria de Ciência e Tecnologia Fundação de Após Escola Técnica mas nunca deixou de ser da cultura jamais vai deixar de ser da cultura uma escola de teatro em Quintino maravilhosa também que tem 20 anos de vida onde formou Jobilac essa galera toda veio de Quintino para ir para o mercado de trabalho passaram por aqui também e nós temos 100% dos professores concursados hoje na Martins Pena no nosso pequeno staff de escola técnica são sete doutores e oito mestres e todos demais com licenciatura então nós hoje temos uma qualidade muito grande e a gente precisa trocar com isso nós já começamos o processo de virar curso tecnólogo a professora Bianca Fogg que foi assessora até da Daniel da nossa secretária veio para cá para ajudar a fazer esse projeto de virar curso superior nosso curso tem 2.400 horas o nosso presidente João e nosso secretário de Ciência e Tecnologia estão motivados para a gente começar cada vez mais a sair do nosso casulo e hoje também proponho ponho à disposição assim que tivermos as regras os dois teatros tanto o Luiz Armando ou o Armando Costa quanto o Luiz Peixoto à disposição estão devidamente equipados com som com luz com ar-condicionado para a população usar então a gente quer trocar a gente quer participar o ERG nós vamos chegar aí para usar o teatrão o teatrinho a concha sempre foi nosso sempre foi nosso a gente sempre usou a gente só precisa criar mais o link de parceria porque nós temos peça todo semestre aqui a gente pode levar peça aí secretária de cultura a gente pode botar peça para rodar como nós já fizemos na minha antiga gestão a peça de formatura da Martins rodava o Rio de Janeiro inteiro então a gente pode continuar com essa parceria e eu estou aqui para isso comissão secretários deputados secretárias é colocar a Martins Pena à disposição da gente conseguir multiplicar esse conhecimento essa troca de conhecimento e saber e levar isso para o interior também e usar os nossos teatros da nossa rede pública é só isso que eu tenho que falar acho que já deu cinco minutos eu falo pra caramba né Valdeque eu dei o desconto por causa daquele problema do eco do delay do eco mas assim muito obrigado pelo convite comissão muito obrigado a todos e a Martins Pena está aqui à disposição para a gente poder servir nós somos servidores públicos não funcionários públicos nós estamos aqui para servir e eu acho que isso agrega muito obrigado pelo convite para a Martins Zé Maria já vamos começar batendo a tua porta de novo um abraço Bejane também Bejane está aí que é meu querido amigo Bejane de tantos carnavais né e tanto trabalho muito obrigado e eu sei que Morgana Lúcio Sanfilippo são parceiros enormes obrigado obrigado Valdeque obrigado Marcelo em nome da em nome da Martins em nome da Secretaria de Ciência e Tecnologia em nome da Faietec e da minha diretora Márcia Farinazo que eu tive que falar com esse pessoal todo para poder estar aqui né um abraço obrigado obrigado Marcelo Reis obrigado a nossa gloriosa Escola de Teatro Martins Pena por sua presença e participação e pela contribuição histórica né a cultura do Rio de Janeiro e do Brasil eu quero passar como combinado a presidência a deputada Dani Monteiro não sem antes fazer duas pontuações rapidíssimas uma é que hoje vota em segunda discussão na Assembleia um projeto de lei que nós apresentamos viu secretário Dani eu estou fazendo uma observação aqui antes de passar a presença para a deputada Dani hoje vota na Assembleia um projeto de lei que nós apresentamos já vota em segunda discussão para que o Estado faça é é é é um recenseamento é dos equipamentos existentes nos territórios de favela e demais áreas populares inclusive de cultura né claro que esse levantamento vai tirar proveito junto com a comissão de segurança para apurar o massacre do jacarezinho né em vez de opor direitos humanos e segurança a gente está querendo mostrar que a gente quer mais direitos e mais segurança e evitar esse maniqueísmo que a direita tanto usa para estigmatizar aos defensores dos direitos da população é quero avisar também sobre esse tema que eu vou fazer o cúmprase da minha lei que obriga as câmeras nos uniformes se já tivesse isso talvez não tivesse esse massacre desse jeito camarada Valdeck nosso grande parceiro estou vendo todos conheço todos aqui na secretária Daniela e Barros sempre presente Cláudia Gonçalves Portela Ivana Bentes da nosso FRJ sou professor aliás falaram do Paulo Freire Ivana eu me lembrei agora eu estive na Guiné-Bissau trabalhando com Milton Santos Paulo Freire e Ladislau Dovbor então não só lembrar Paulo Freire como lembrar Milton Santos um grande geógrafo humanista que nos deixou a gente tem lembrar tanta gente falaram do Januário poxa que figura o Januário aquele sorriso dele aquele olhar a fotografia dele a cultura profunda a militância olha realmente quem conheceu o Januário nunca esquece dele que militante que pessoa maravilhosa bom pessoal estamos discutindo cultura eu vou dar um recado breve as pessoas estão falando da escola é um avanço claro podia ter havido mais consulta antes a questão da formação é fundamental mas cada passo tem que ser comemorado e depois aperfeiçoado não é isso Danieli eu mesmo fiz leis e depois fiz leis corrigindo e ampliando leis minhas mesmo assim é a vida nada vem pronto e acabado eu quero registrar que essa comissão de cultura Valdeque falou está aqui o Haroldo representando o nosso querido Eliomar a Dani Luiz Paulo também é da nossa comissão eu quero registrar que a comissão de cultura tem sido um fronte de resistência em relação ao teatro municipal em relação a cultura popular em relação a questão orçamentária ao cumpra-se de uma lei que eu fiz há 20 anos atrás do fundo estadual de cultura Danieli está aqui sabe o duro que deu fazer cumprir a lei 20 anos depois a própria lei de incentivo à cultura houve desvios a gente reclamou que o recurso ia todo para a capital prejudicava o interior ia para projetos que não passavam pelos conselhos técnicos nós entramos até na justiça conseguimos sustar decretos do secretário anterior que atropelava você não basta fazer a lei você tem que ficar de olho se você deixar nesse país as leis se convertem em alimento de cupim na gaveta dos burocratas e dos poderosos de plantão queria dizer o seguinte a resistência cultural vai continuar ela é um eixo nós lutamos muito para ampliar aqui a lei Aldir Blanc para garantir que os recursos chegassem aos produtores culturais que estão massacrados o setor cultural foi um dos setores mais massacrados nesse país de 6 milhões de pessoas no Brasil inteiro que trabalhavam direto ou indiretamente nesse setor 60% perderam suas atividades não houve massacre maior do que esse e cultura não é só cinema teatro música cultura é a memória do nosso povo uma sociedade não é feita de edifício carro e celular é feito dos filmes dos teatros da sua memória afetiva profunda das heranças isso só a cultura dá eu sempre digo e estou encerrando Dani você é muito querida Dani LaRouge eu chamo ela por causa do 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 outro líder do tempo das barricadas de Paris o Dani Rouge mas só que aqui é a Daniela a Dani LaRouge é nossa revolucionária eu quero dizer o seguinte hoje o nosso eixo é contra um governo que assassina o povo com o vírus que destrói a Amazônia e o Pantanal aliás está faltando energia aqui quando você desmata a Amazônia e tem menos chuva vem menos água por reverbatório isso aumenta a térmica a carvão e gás e aumenta a conta faz um buraco do clima e um buraco no bolso do consumidor as pessoas às vezes não ligam a questão ambiental as questões do dia a dia o que eu quero dizer Dani é que a resistência cultural ambiental e democrática ela se junta ela tem que ser um eixo fundamental da resistência contra o totalitarismo o ódio a mentira o desmonte da ciência as fixias das universidades e tem que também ser a base de um programa que as forças democráticas hão de fazer um desenvolvimento sustentável inclusivo cultural então nós estamos resistindo vamos derrubar esse fascismo e vamos ter um papel fundamental num programa de recuperação civilizatória a questão não é esquerda direita é civilização versus barbárie e a resistência cultural ambiental e democrática está no eixo dessa resistência parabéns a todos os que resistem resistem pelo emprego pelo recurso pelas escolas de qualificação pelo cumprimento das leis pelas boas audiências estaremos irmanados independente de diferenças que possamos ter o eixo é a civilização e a cultura é a base disso tudo obrigado meu querido camarada eco-mestre deputado Carlos Mink sempre um prazer ouvir falar porque acho que traz para nós e principalmente para mim uma jovem deputada a importância também das memórias de luta porque quando você fala da possibilidade de alteração das próprias leis constituídas e do legado que construímos até aqui para alcançar determinadas políticas públicas a gente sabe que nada surge do nada e nada começou ontem ou anteontem como nos lembra muitas vezes o movimento negro nossos passos vêm de longe de muito longe quando a gente fala de cultura é um debate essencialmente de valores de pertencimento e de equilíbrio com todos seja com a sociedade seja com o meio ambiente então acho que é um pouco também do que a gente incorpora aqui no debate dessa audiência até no entendimento que quando a gente fala de escolas é um programa de formação e a própria escola de formação já desempenhada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa a gente também fala de um processo de capacitação da nossa sociedade como um todo a gente fala sobre preparar etapas para que os nossos artistas produtores e fazedores de cultura possam despontar a partir desses espaços de formação e de formulação mas o desafio também não é só um programa de formação que atenda a nossa população a gente também precisa pensar que esse programa ele tem que constar o processo de formação dos gestores cultural como sempre nos lembra o nosso querido presidente deputado Eliomar Coelho que tanto roda esse interior atrás da garantia do direito e o acesso e fomento a cultura para todos a perspectiva da formação é fundamental afinal muito do acesso a recursos da lei Aldir Blanc por exemplo tiveram dificuldades de ser acessados ou captados por debilidade de formação daqueles gestores e eu não estou falando só apenas dos gestores dos municípios estou falando também dos gestores do ponto de vista de agentes culturais de produtores e fazedores de cultura então acho que um pouco com essas questões e desafios foi montado aqui essa audiência que traz obviamente a presença da secretaria mas traz também por exemplo o fórum das universidades afinal o ensino superior aqui pensando como a gente pode a partir desse atendimento já a população dessa construção que faz do espaço da universidade a gente possa ampliar a formatação pedagógica desse curso possa de fato trazer esse legado essa experiência que vem a partir do arcabouço acadêmico teórico então são grandes desafios aqui também trazemos as escolas de formações culturais técnicas tendo o entendimento que é expertise e o conhecimento acumulado pela Vila Lobos pela Martins Pena traz também contribuições importantes para esse debate enfim quis dar também algum nível de resgate do ponto da audiência para a gente retomar porque nossa lista de convidados está extensa de alguma forma e são pessoas que têm contribuições importantes para dar como vinham aqui falando nos longos e extensos cinco minutos então vamos lá retomando aqui a lista de inscritos chamo agora Iole Mendonça estou recebendo aqui ainda a lista da Comissão de Cultura mas é a diretora da Escola Estadual de Artes Visual Iole Mendonça se encontra na sala sim como vai tudo bem estão me ouvindo sim bom dia a palavra a todos obrigada senhores parlamentares senhora secretária de Cultura minha secretária senhores membros da comissão e senhores colegas gestores de instituições de ensino de cultura quero também mandar um abraço para minha querida Universidade Federal do Rio de Janeiro que não só me formou como formam meus filhos e também participei um pouco também da UERJ tenho muito apreço pelas universidades públicas e eu queria agradecer muito essa audiência aqui e a possibilidade de falar porque eu acredito que essa casa pode ajudar muito o Estado a solucionar os seus problemas de cultura então a minha intenção aqui é contar um pouco da nossa experiência como diretora da Escola de Artes Visuais do Parque Laje que foi fundada há 46 anos por Rubens Gershman que trouxe uma proposta de modelo de escola aberta e ela está sediada no Parque Laje num prédio tombado pelo patrimônio histórico e desde o início ela se tornou um ponto de encontro de grandes personagens da cena brasileira e carioca nas artes plásticas e abrigou alguns dos maiores eventos que as artes visuais brasileiras já tiveram como a exposição Como Vai Você geração 80 e muitos outros combinando inclusive em 2018 com a apresentação da exposição Queer Museu que gerou para sua viabilização a contribuição coletiva maior do país Esse passado tão potente e agregador ele não podia ser por mim só lembrado ele tinha que ser honrado todos os dias e aí eu assumi com essa proposição mas assumi no dia 11 de março de 2020 ou seja dois dias antes da decretação do isolamento social e do fechamento não só do parque como da escola e de outras instituições de ensino e aí surgiu então exatamente esse desafio como manter uma escola cuja principal o principal atributo era a convivência aberta ampla em seus espaços de professores expoentes da arte com seus alunos então nós tínhamos essa tarefa ali naquele primeiro momento e aí aconteceu algo muito interessante porque eu recebi das mãos da filha do Rubens Gershman Clara Gershman o livro Emergência e Resistência que contava a história exatamente da criação e da fundação da escola de artes visuais do Parque Laje pelos não só pela visão do Rubens mas também pela visão de muitos dos participantes daquela época inclusive nossa querida ex-professora Heloisa Buarque de Holanda com isso a gente eu entrei naquele livro bergulhei nele e ele acabou se tornando um farol para mim a partir do estudo dos principais fundamentos que o Rubens trouxe para a fundação da escola e ele se baseou principalmente em quatro valores liberdade resistência experiência coletiva e radicalidade na ação isso tudo ele conseguiu resumir no próprio título que era como ele definia a escola que era um espaço de emergência e um espaço de resistência foi com esse espírito que a gente em março de 2020 teve o desafio de transformar uma escola que tinha naquele momento 452 alunos matriculados para aulas presenciais em alguma coisa que pudesse ser preservada uma vez que nós vivemos exatamente desses recursos muito bem fomos então buscar também na experiência de Rubens para ver que precisávamos contar com o que a escola tinha de mais potente que eram seus professores e seus alunos fizemos um e seus colaboradores fizemos um amplo debate com professores e colaboradores e decidimos então manter a escola funcionando a partir das possibilidades tecnológicas de cada um porque a escola não tinha se preparado para isso então os professores mais afinados com a questão tecnológica iniciaram continuaram seus cursos alguns usando usando whatsapp outros usando zoom outros em outras plataformas enfim reformaram suas ementas e nós conseguimos manter dos 452 alunos 250 alunos participando no semestre depois depois desse semestre em julho a gente conseguiu já né ter uma curva de aprendizado dessa experiência e aí começamos então a buscar uma plataforma gratuita é básica para todos os nossos professores conseguimos formatar para os cursos de julho que fazemos cursos de férias cursos específicos com ementas específicas para o online e conseguimos então manter o mesmo patamar de alunos em cursos de curta duração aí o que foi mais interessante é que a nossa grande vitória não foi na questão numérica mas sim no perfil desses alunos porque na verdade nós descobrimos ao recebermos as matrículas que nós tínhamos alunos em 17 estados brasileiros e alunos no exterior isso para nós acendeu uma luz é é no fim do túnel para a nossa para a nossa existência no online né então no segundo semestre nós já conseguimos com a experiência acumulada estimular professores que não tinham tanta afinidade com digital a voltar para as salas de aula virtuais né e é é oferecerem seus cursos muito bem com isso a gente conseguiu fazer então com que professores como noana bela gaia que tem 85 anos Ioli Mendonça Ioli Mendonça Ioli de Freitas e muitos outros voltassem para as salas de aula e a partir daí tivesse uma experiência maravilhosa com a vivência de alunos com novos sotaques novas experiências novas realidades então para nós isso trouxe a seguinte questão hoje nós entendemos a EAV online como algo real e definitivo e que mesmo depois da pandemia vai ser mantido conseguimos então a partir dessa experiência também transformar o nosso projeto de formação gratuito em online conseguindo fazer com que ele aconteça ele aconteceu no ano de 2020 e aconteceu está acontecendo agora nesse ano 2021 com inclusive bolsas de permanência para esses alunos por esse motivo eu acredito que a escola de artes visuais pode sim contribuir muito para a formação de alunos no nosso estado e para a discussão de um projeto de projetos de artista porque nossa escola é uma escola livre é uma escola que trabalha com o dialógico uma escola que quer trabalhar com o contraditório e com a liberdade de expressão também que somos como vocês sabem uma escola incomum que existe no meio de uma floresta portanto acreditamos que temos a possibilidade de aprender com essa floresta e aí eu não posso deixar de colocar o triste episódio que vivemos na última sexta-feira quando do incêndio da Oca Kupchawa que existe no nosso parque esse incêndio ele está sendo analisado pela perícia de polícia etc e tal mas nós já estamos né num processo de reconstrução dessa Oca para que os nossos povos originários continuem tendo seu espaço ali que é um espaço não só visual mas é um espaço de discussão e de entendimento e de troca de experiências e saberes então por esse motivo coloco a escola de artes visuais de Barclays totalmente à disposição da construção dessa escola da cultura porque acreditamos que vamos continuar sendo uma escola que aprende com os seus colegas com os seus companheiros com os seus alunos e professores então Daniele conte conosco Cláudia e todos os senhores também obrigada obrigada Iole Mendonça é muito importante trazer as reflexões e acúmulos de uma escola que é tão tradicional e tão importante na produção de memória da nossa população no geral a cultura ela por essência é algo que dita os passos da sociedade que historicamente os artistas produtores e fazedores de cultura normalmente estão produzindo à frente do seu tempo e produzindo para pautar inclusive para onde caminhar a sociedade acho que é muito bom e olha muito salutar essa reflexão sobre diversificação da produção cultural porque assim como a ciência a cultura ela só se enriquece na diversidade é bem verdade que muitas vezes na história do mundo a junção o mix das diversas culturas não foi feito necessariamente pelas próprias marcações da produção da cultura muitas vezes pela violência e disputa entre nações mas ainda assim são processos ricos processos ricos que fundam por exemplo o nosso Brasil que só tem a diversidade a riqueza e o aporte que tem pela capacidade de pensar a partir de diferentes atores sociais gosto muito de rememorar nesses casos Solano Trindade que sempre fala que a cabeça sempre falava que a cabeça pensa onde os pés pisam então para você produzir uma cultura bem como a ciência diversificada ela precisa pisar em diversas territorialidades e é isso que a gente reivindica também quando a gente pensa nessa escola de formação que precisa ter um caráter estadualizado e não apenas na percepção dos cursos online que de fato contribuem a gente sabe o quanto que isso amplia o acesso a formação no geral o acesso ao conhecimento aos saberes mas a gente precisa estar nesses territórios para produzir a partir desses artistas desses produtores enfim alguns comentários e reflexões aqui mas também vou meter ao tempo a tarefa ingrata tanto de contar o tempo dos convidados aqui como restringir as nossas próprias formulações dos deputados obviamente a gente vai ouvindo e já vai pensando política pública política pública então vou aqui me reservar um pouco e seguir nessa tarefa ingrata de contar o tempo chamando o próximo convidado e informo que aviso no chat caso o convidado prefira eu posso abrir o microfone e avisar o tempo prefiro avisar pelo chat para não interromper o pensamento então vamos lá o próximo convidado é José Maria Braga diretor da Escola Estadual de Música da Vila Lobos uma tradicionalíssima escola de música do nosso estado que contribuiu muito para a política pública no geral para o nosso estado mas sobretudo para a formação dos nossos artistas das mais diversas áreas Vila Lobos é uma escola muito tradicional mas que sempre teve também essa aceitou para si a contradição de como trazer mais popularização para si historicamente então sempre ouvi falar enquanto estudante da escola pública tive amigos que frequentaram infelizmente não faço parte dessas pessoas que conseguem manter o ritmo musical mas aprecio muito a escola e muito salutar e seja muito bem-vindo José Maria palavra é sua você tem cinco minutos aviso no chat muito obrigado bom dia a todos agradeço o convite do deputado Eliomar Coelho enfim a todos os presentes a secretária de cultura é um prazer enorme estar aqui participando pela primeira vez desse encontro é muito saudável muito interessante e queria dizer a secretária Daniela curiosamente como a gente está afinado com essas questões muito bom saber dessa escola de forma eu sempre achei que era importante dar essa essa formação para os produtores que estão no interior isso já era uma preocupação da escola quando existia aquela aquele concurso de bandas e que eu achava que o concurso em si só ele tinha algumas falhas porque ele não dava formação porque o mestre de bandas precisava dominar algumas ferramentas para levar a sua instituição à frente não bastava apenas tocar um instrumento não podia ser apenas um certame de competição entre as bandas mas que os mestres pudessem também ampliar os seus conhecimentos e criamos naquele momento junto com o professor Ripper um curso de formação então o festival passou a ser não só um certame de disputa entre as bandas mas também um elemento de formação dos seus mestres dos seus músicos etc e esse pensamento que a escola de música Vila Lobos tem nós ano que vem em junho estaremos fazendo 70 anos dedicados a educação musical no estado do Rio de Janeiro é uma escola importantíssima porque trabalha num segmento em que as demais escolas não trabalham nós atendemos crianças a partir dos 6 anos de idade atendemos dos 6 aos 80 anos enfim nós temos um curso lá para a terceira idade temos um temos um espectro bastante grande a escola está no interior do estado desde 99 temos 6 núcleos atualmente funcionando Paracambi Conceição de Macabu Cachoeira de Macacu Búzios Miracema Paracambi então núcleos da escola de música Vila Lobos com parcerias entre a escola a fundação de arte do estado Anitta Mantuana do estado do Rio de Janeiro e as prefeituras municipais é uma parceria de troca de conhecimento técnico a escola implanta a escola lá acessora todo o seu funcionamento junto às prefeituras e pretendemos que elas consigam andar com suas próprias pernas como Paracambi já tem lá uma fundação voltada para a cultura que o núcleo lá está subordinado a essa fundação e tantos outros que já passaram por esse convênio com a escola através da FUNARG mas a escola é uma tem uma história de muita resistência a escola de música Vila Lobos é uma história de resistência desde a sua fundação ela é uma escola popular de massa para a formação musical estará fazendo 70 anos ano que vem e passa por vários momentos na sua história resistindo as mudanças de governo as mudanças de projetos enfim a escola luta há 30 anos para que haja um concurso público para a contratação de professores para os seus quadros porque nós perdemos professores todos os anos ou por aposentadoria ou por vários fatores e o nosso quadro vai diminuindo mas mesmo assim a escola resiste e continua cumprindo o seu papel então a escola está presente no interior do estado eu acho que isso vai de encontro ao que a secretária de cultura falou de interiorizar as ações das instituições para o interior estendendo o seu braço para esse interior estamos presentes no interior desde 1999 fazendo esse trabalho e passamos por uma grande revolução ultimamente em 2020 início de 2020 fomos pegos por essa pandemia e tivemos que nos adaptar para continuar prestando esses serviços à sociedade com apoio da fundação com o apoio da FUNARG do presidente José Roberto Gifford que é presidente da FUNARG nós em 15 dias 20 dias um pouco mais nós retornamos ao atendimento aos nossos alunos online foi uma verdadeira revolução e para isso nós tivemos que utilizar a tecnologia presente no momento e com muita ajuda inclusive dos nossos próprios alunos então foi uma troca espetacular entre os nossos professores nossos alunos uma dedicação imensa dos professores porque por incrível que pareça o professor online ele trabalha mais do que na aula na aula presencial porque é muito mais difícil da aula online imaginem da aula de música online é muito mais difícil e aprendemos nesse tempo que essa ferramenta é uma ferramenta que veio para ficar a escola deu um salto qualitativo entendemos com a pandemia que a escola de música Vila-Lobos ela não pode mais ser uma escola apenas que ensina o aluno a tocar bem o seu instrumento ela precisa colocar o aluno em contato com essas novas tecnologias digamos que uma escola de formação de músicos é essa a nossa orientação primeira é preciso que ela mostre para os alunos quais são as ferramentas que esse século XXI coloca à nossa disposição então nós passamos a oferecer aos nossos alunos cursos na área de direitos autorais streaming o que que é como funcionam essas redes sociais youtube instagram todas essas tecnologias nós hoje estamos semana que vem nós vamos cumprir praticamente quase 40 horas de palestras para os nossos alunos acerca dessas ferramentas como utilizar essas ferramentas para a construção da sua carreira são ferramentas que o músico precisa dominar hoje em dia hoje você não tem mais um disco físico você não tem mais nenhum CD hoje tudo é na internet você baixa a música na internet então são novas tecnologias a escola está se preparando para isso em 2022 nós vamos lançar o nosso curso online a escola hoje atende alunos de Goiás Rio Grande do Sul no México porque como ela está online muita gente se matricula ele está fazendo o curso à distância então nós entendemos que é uma ferramenta que veio para ficar como alguém aqui já falou mas não queremos abrir mão da nossa atividade presencial então a escola vai ter três modalidades em 2022 totalmente online que é o à distância um híbrido que é a distância e presencial que o aluno pode fazer todas as disciplinas teóricas online e faz as disciplinas práticas na escola e a presencial temos dado assessoria aos nossos lucros no interior com relação à questão das aulas online muitos têm dificuldades por conta de sinal de internet de acesso enfim são dificuldades que esses tempos de pandemia trazem mas eu queria dizer isso aqui só para concluir é que a escola ela sempre esteve à frente no seu tempo nós estamos nos sentimos completamente integrados a essa ação que visa formar dar essa formação cultural dar essas ferramentas a esses gestores para que eles possam avançar com seus projetos enfim estamos à disposição queria agradecer pelo convite e não deixamos só lembrando que a escola nós o decreto do governador em março se não me engano 13 ou 17 de março decretava que todos trabalhassem de casa em 20 dias um grupo de professores voltou para a escola para botar a escola para funcionar online e desde esse dia em momento algum a escola esteve ausente da sua tarefa perdemos alguns alunos evidentemente porque muitos tiveram dificuldade de se adaptar ao uso da internet a assistir as aulas online principalmente os mais idosos mas estamos recuperando gradativamente esses alunos muito obrigado vamos em frente acho que eu fiquei nos meus cinco minutos assim José Maria agradeço muito a contribuição eu acho que os desafios para ampliação da formação e a capacidade do Estado não apenas do Estado mas como um todo a gente capilarizar os saberes as informações elas sobretudo passarão pelas novas tecnologias quando a gente fala de novos aspectos culturais como em especiais no que tange a música a gente fala das novas expressões culturais como rap hip hop funk deal essas são produções essencialmente que são feitas pela rede o quanto que a rede democratizou por assim a possibilidade de produção lembro de assistir um vídeo do maior DJ que tem aqui no Brasil o Alok conversando com um MC de uma periferia de São Paulo o Ariel e o Ariel explicava pra ele a beleza do funk tá na possibilidade de democratizar que quem pode fazer sucesso com uma música que as pessoas gostam afinal mesmo aqui dentro de um estúdio com equipamentos caros com toda uma produção técnica que podendo ser feita uma música ainda assim um jovem que esteja lá com seu computador capenga lá na sua casa no seu barraquinho na favela ele pode produzir uma música que seja mais sucesso do que essa dentro do estúdio então de fato isso vem desse arcabouço da tecnologia mas o José Maria é muito ponderado ao refletir como que a gente faz né pega ou traduz essa melhor parte da ampliação da democratização do produzir e do fazer cultura mas garantindo o ensino aprendizagem garantindo a interação que afinal na cultura também é produzida dessa interação entre os corpos dessa experimentação coletiva do olho no olho como está indicando aí José Maria exatamente né então o desafio é esse ouvir essa contribuição é importante chamo agora Hélio Benjamin diretor da escola estadual de dança Mario Leneua boa tarde estou no espaço aqui que eu preciso ficar com a máscara porque eu estou dentro da sala do teatro que toda hora aparece alguém é a nossa regra aqui estamos contribuindo com com os protocolos né com o que é necessário nós conseguimos retomar os trabalhos né com muito trabalho na verdade porque é seguir os protocolos todos né a gente tem aqui uma média de 250 alunos dos 8 aos 21 anos né então são adolescentes vocês sabem que não é fácil né ansiosos por voltar a gente passou um ano um ano e mais alguma coisa com aulas online e aula de balé online não é fácil tá complicado eu só falei um pouco disso porque a gente tá tá trazendo esse assunto também né que é importante a gente ter essa luta da equipe mas antes eu quero agradecer o convite é a primeira vez que eu estou participando tô muito honrado de estar ao lado de pessoas tão tão capacitadas tão competentes tá é uma alegria muito muito grande pra mim eu estou aqui hoje demais pra ouvir até né mas já coloco a escola à disposição a escola Maria Oleneva eu enquanto diretor nesse momento é engajada nessa nessa todas essas propostas aí né essa proposta de uma escola de cultura né da nossa secretária a Daniela que ela já conhece um pouco do nosso trabalho aqui e agradeço também ela por avalizar esse trabalho né da possibilidade porque às vezes você até não pode fazer muito mas dando a liberdade da gente fazer isso já é uma grande ajuda eu agradeço também a nossa presidente a Clara Paulino que também está nos apoiando muito e já coloco aqui o nosso caminho a gente também está trabalhando a escola a escola Maria Oleneva é uma escola que acabou de fazer no mês de abril agora 94 anos o corpo de baile do teatro municipal nasceu a partir da escola a escola é anterior ao corpo de baile a escola ela é uma escola técnica né precisa de uma especificidade física né ela tem ela tem uma uma questão que eu prezo muito aqui todos nós a minha equipe toda né que é a diversidade a gente acha isso muito importante são mais de 80% da escola são carentes né alunos de comunidade é uma escola pública é uma escola gratuita mas ao mesmo tempo por conta de ser uma escola técnica desculpa o barulho aqui pessoal a gente acabou ficando sem luz eu não sei se está incomodando vocês mas tem uma batucada aqui eu precisei achar um canto aqui espero que vocês estejam me ouvindo bem tá e é o teatro municipal tem música ao redor dele o tempo todo não tem jeito isso acontece a arte ela não é só dentro do teatro é no around também tá então a escola marioneneva ela tem essa questão da diversidade dessa convivência que é muito importante também a gente atende Brasil todo a gente nós somos referência mundial nós temos artistas bailarinos exportados para o mundo todo ela atende também ao corpo de baile a gente prepara os bailarinos para seguirem e dar sequência a esse esse bem imaterial que a gente tem que é o corpo de baile os corpos artísticos então nós fazemos um trabalho de acima de tudo usar a arte como ferramenta para educar que eu acho que é uma questão muito importante que a gente precisa viver e vivenciar nesse momento a gente precisa capacitar cidadãos acima de tudo não adianta só você colocar um artista ele ele levar sua vida uma vida porque o artista tem essa questão também do ego então a gente precisa quebrar um pouco isso e colocar o artista em contato com tudo que está acontecendo capacitá-lo a isso também e não existe um momento melhor do que esse momento da adolescência que a gente tem essa possibilidade de modificar um pensamento vamos colocar assim entendeu então a gente comunga muito eu fiquei muito feliz quando a Daniela veio que ela é da educação entendeu então acho isso importante para a gente para a gente se utilizar nesse momento juntar a arte com a educação a gente precisa criar cidadãos melhores cidadãos mais capacitados nós temos alguns convênios com a UFRJ já de dança e saúde e de francês que a gente traz para cá eles fazem um curso de extensão deles eles trabalham aqui dentro da própria escola nós temos toda uma grade do nós temos do preliminar até o pré-técnico que são seis anos um curso preparatório para os três anos técnicos que são reconhecidos pelo MEC eu 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 a gente faz uma uma faz audições anuais para que para para trazer esses alunos para dentro da escola né então assim a gente recebe uma média de quinhentos 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 alunos por ano para a gente avaliar e trazer para dentro da escola e a gente tem uma uma condição de trabalho aqui mais favorável graças a Deus por conta dos espaços que a gente tem do teatro até isso nos facilitou esse retorno gradual mas a gente já conseguiu agora nesse mês trazer toda a escola claro que só que eles e sim seguros os pais participam muito a gente tem uma associação de amigos que através dela a gente consegue realizar muita coisa aqui dentro né porque nós não temos uma verba pública específica para a gente né a nossa presidente atual tá revendo isso nos ajudando né nossos professores são todos principalmente do curso técnico eles são todos capacitados todos com licenciatura em dança todos com formação com graduação e estamos trazendo agora que é o vamos dizer a nossa cereja do bolo nesse momento uma pós-graduação para dentro da escola uma pós-graduação em balé clássico que ela não existe em lugar nenhum do Brasil né então nós queremos ser pioneiros nisso e acima de tudo para capacitar mais os nossos professores e também temos dentro dessa pós-graduação já um 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 pensamento de agregar outros setores do 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 estado entendeu do do município de funcionários públicos também a gente para abrir esse leque para todos e uma parte também para trazer as pessoas é que são é que não são funcionários né não são não são não fazem parte de nenhuma instituição pública né então a gente está buscando crescer nesse sentido tá a gente ainda trabalha em cima do sonho da Maria Oleneva né quando fundou essa escola que é transformar a escola num celeiro para atender a ao clube de baile atender uma 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 formação de de educacional né acima de tudo e a gente buscar é agregar cada vez mais é essa condição de 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 educar de 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 transformar foi dito aí né que a educação ela 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 a educação não transforma mas o o o o ser humano transforma entendeu então através da da arte a gente a gente educa e eu acho que isso esse é o nosso principal caminho aqui dentro da escola nós funcionamos é é uma condição é de de uma equipe totalmente comprometida né eu acho isso também importante como foi dito aí pelo pelo meu amigo diretor da da Vila Lobos todos se empenharam os alunos e professores nesse momento aqui que a gente teve uma coisa muito positiva que me deixou muito feliz eu acho que deixou a todos também puderam ter esse tipo de experiência é o quanto as pessoas querem a arte o quanto as pessoas precisam né eu costumo dizer que a gente tem os a arte foi muito importante né nesse momento de pandemia né ela foi extremamente no no espiritual das pessoas né na alma das pessoas atingiram esse momento né então a gente pode perceber que a gente nós temos os médicos de homens que estão à frente da pandemia lutando que a gente reverencia mas nós temos os artistas que são os médicos de almas que são de extrema necessidade principalmente nesse momento de transição que a gente vai começar a sair dessa pandemia graças a Deus vou usar mais um um termo que já foi usado aqui mas que é do do Freire que é vamos esperançar o tempo todo né a gente vive nesse sentido a nossa palavra de ordem aqui dentro da escola e do teatro municipal é esperançar isso está passando vai passar com certeza e o o o cidadão ele vai precisar muito muito dessa dessa desse acalento para a alma né e só a arte pode dar isso né então assim eu eu quero deixar esse essa palavra aqui esse depoimento e vou dar só para encerrar um exemplo a minha esposa a Daniela conhece bem ela a Beth Bejane ela trabalha com cinema e o cinema passou do zero praticamente a praticamente lotada as casas lotada assim dentro das das condições né seguindo os protocolos por aí a gente vê o anseio das pessoas de buscarem a arte fora não só dentro de casa entendeu não só pela televisão não só pelo streaming mas ir buscar isso fora então assim urgente que a gente consiga com todas as as condições começar a reabrir os nossos teatros principalmente os aparelhos públicos então assim estou aqui mais uma vez agradecido pelo convite eu não sou muito de falar em público eu tenho eu apesar de ter sido o primeiro bailarino do teatro municipal do que né dançado para grandes plateias mas quando a gente tem que falar é mais difícil tá principalmente perante pessoas tão importantes aqui eu quero agradecer a oportunidade muito obrigado e contem com a gente obrigado Hélio de fato uma das grandes possibilidades que as audiências públicas nos proporcionam é essa potência do encontro né de a partir de determinado tema a gente trazer diversos especialistas ou né sociedade civil no geral organizada para debater esse tema e é sempre encontro de gigantes né então de fato eu quero fazer das suas palavras das minhas e reiterar inclusive que a arte salva vidas ela salva vidas salva vidas e oportuniza a nossa juventude parte do trabalho que venho conduzindo na frente Dani desculpa se só me permite uma coisa a arte salvou a minha vida eu de um projeto social lá no interior de São Paulo na minha terra só para dar esse depoimento eu não faço disso uma bandeira mas eu uso isso como experiência para tentar ajudar isso que você falou desculpa um beijo certamente certamente Helio de maneira nenhuma não é interrupção acho importante porque é um pouco disso que a gente trabalha inclusive na nossa comissão de direitos humanos o quanto que a garantia do direito à cultura que é um direito humano ajuda alicerce a garantia de outros direitos e acima de tudo possibilita para a nossa juventude a oportunidade do sonho a oportunidade do pertencimento a oportunidade de contribuir para a sociedade cultura tem um poder de transformação incrível em especial especialmente nos territórios mais vulnerabilizados e aí Cláudia sei que você está aí também acompanhando em nome da secretaria acho que trouxe também o Helio um elemento importante que a escola de dança funciona atualmente tem um aporte de um teatro e quando a gente pensa nesse programa de formação a garantia da sessão do uso da abertura em especial dos equipamentos públicos mas a secretaria também pode fazer diversas parcerias com a iniciativa privada e ampliar também a abertura desses espaços porque quando falamos de formação em especial à distância essa é uma questão que deve ser observada por isso a importância do programa a possibilidade de usar os espaços para inclusive fazer a experimentação do que aprendeu no seu curso de formação muito bacana Helio a sua participação aqui vou ser gente um pouco mais aqui chata com o tempo para a gente ir concluindo da melhor forma possível não precisar concluir corrida que está próximo já o horário do plenário aqui da LERJ e a gente não tem autorização para manter nenhuma sessão funcionando enquanto quando começar o plenário então a gente necessariamente precisa encerrar até a experiência deputada sim Cláudia é serei bem breve né já fui apresentada para mim é um prazer gigantesco estar aqui nesse momento conversando com vocês é um prazer assim que realmente ultrapassa aquilo que é do meu métier também né porque como educadora eu tenho 36 anos como professora e educação e arte elas tem que andar juntas o tempo todo né eu acho que a escola da arte ela tem tudo a ver com a construção cidadã daquela criança que está lá no banco da escola no primeiro ano de escolaridade com 4 com 5 anos na creche tem tudo a ver né e a gente precisa disso porque que a gente precisa disso porque a arte ela é um reflexo do nosso interior e hoje a gente vive numa sociedade que a gente não se permite é é mostrar o interior as crianças são muito assim é travadas nas suas emoções por conta de tudo que acontece né é ao seu redor sem uma definição e quando você experimenta a arte na educação você pode perceber todas as situações as quais aquelas crianças né passam e elas podem a partir daí né se expressar melhor ter um envolvimento com com a educação com a aprendizagem de maneira assim maravilhosa porque educação pra mim é essa troca né a professora Cláudia Gonçalves falou no início e isso de fato é uma grande verdade só existe aprendizagem quando a gente consegue trocar e aí falando né além de Paulo Freire que é excepcional né a gente leva um pouquinho de cada um né como Cora também fala né a gente leva um pouquinho de cada um né naquilo que a gente experimenta um com o outro e isso é importante e isso a arte faz muito bem né ela deixa e leva também então assim todos vocês que estão aqui presentes são são realmente é importante para a escola da cultura nós vamos fazer parcerias sim vamos procurar todos né queria deixar isso também registrado porque a gente não consegue fazer aprendizagem nem escola nem formação se não for a muitas mãos então todos vocês são pessoas extremamente importantes para a construção dessa escola que hoje está embrionária mas que ela tende a crescer gradativamente servindo a todos os objetivos que a nossa lei tem como com o cumprimento né era isso que eu queria falar obrigada Cláudia desculpe aqui a efusividade ao fundo mas é que vi na sala e com enorme satisfação anuncio a presença do nosso presidente da comissão de cultura da LERJ deputado Eleomar Coelho que inclusive deputado se quiser que continuar a condução a casa é sua estou aqui trabalhando em prol da cultura mas sobretudo sobre a sua batuta eu estou muito bem aí representado pode continuar maravilhosamente como sempre você fez entendeu eu estou aqui em Campinas cheguei ontem à noite estou aqui no sofrimento né e de qualquer maneira eu quis aproveitar oportunidade até para cumprimentar todos aí dizer que nós vamos estamos juntos a comissão de cultura está desempenhando e se esforçando para fazer tudo aquilo que é possível em prol da valorização do fazedor de cultura do estado do Rio de Janeiro meu beijo para você e um beijo aí para todo mundo tá legal aí eu vou sair porque eu já tenho que agora é médico para cima médico para acolá tudo bem querido presidente muito obrigado aí pela pelo esforço que você vossa excelência fez para entrar nesse espaço imagino que por aí a segurar as pontas está sendo difícil mas muita força meu amigo muita força que você para nós é a fonte de resistência e de inspiração eu tenho muito orgulho de ter você como companheiro de parlamento companheiro de bancada e companheiro de comissão assim muito sua força me inspira muito muito obrigada por tudo por toda a luta e por não ter desistido da luta isso me faz ter certeza que eu não posso desistir também beleza eu beijo pode continuar aí comandando esse para você também enorme Viva nosso querido presidente Eleomar Coelho nosso decano aqui da LERJ camarada de muitas lutas vou seguir aqui então a condução dos trabalhos sobre a orientação do meu querido mestre Eleomar chamo agora Fernando Portela diretor do Instituto Cultural Cidade Viva e membro do CEPIC Muito obrigado a todos parabenizo a LERJ não só por este momento mas pelo momento como ela tem atuado isso é muito importante saúdo aqui a minha querida amada secretária de Estado de Cultura Daniele é uma oportunidade imensa como aqui foi falado que podemos fazer arte com educação não é? eu tenho 35 anos como produtor cultural eu já fui a todos os municípios desse Estado criei quando fui subsecretário de Cultura do Estado quando coordenei a lei do ICMS e criei o Fórum Estadual de Cultura que reunia nas regiões os secretários de Cultura artistas e produtores por região depois havia um geral de todos e aí fez nascer na nossa cabeça um conceito que eu acho que é talvez a única forma de sair de todos os nossos problemas que é a formação das redes nós temos que ser uma rede de parcerias não de vaidades mas uma rede de parcerias e assim hoje nós vivemos a nossa rede nós levamos projetos o Instituto olhando olhando a sua rede indica projetos e recebe demandas um alimenta o outro e um alimenta o outro também as experiências que é muito importante o Instituto foi criado para ser uma rede e ele é uma rede hoje inclusive com a internet essa rede não pode mexer muito com ela se ela sai do país e não temos como atender tudo as coisas ficam muito grandes então a primeira questão que eu acho importante é a rede o ensino a nossa trabalho é a gestão então nesses anos e mais do que nesses anos que eu fui secretário de cultura em Petrópolis Cabo Frio então nesses anos todos o nosso trabalho foi a montagem dessas redes e a criação desse diálogo permanente essa é uma questão que eu queria colocar como importante para depois nós conseguirmos saber como nos comunicar como trocar agora estamos conhecendo teria muita coisa para falar de tudo que vocês falaram aqui mas eu vou pontuar aquilo que eu julgo que é importante a nossa cultura ela não morre nunca ela é enterrada viva então podem escondê-la podem proibí-la podem fechar as portas mas ela está viva ali a nossa memória que já falaram aqui a história a nossa identidade é a coisa mais importante que nós temos que fazer a escola precisa contar não só a história do Brasil mas a história do lugar onde aquela pessoa está vivendo através de repente até de você pegar um celular hoje e gravar com os mais antigos como é que tudo aquilo começou por que eu tenho esse sotaque por que eu tenho esse jeito por que eu como aquela comida como é a minha história né divulgar a história da gente trabalhar em cima da história é despertar essas pessoas para uma ação importante a escola é fundamental porque o ensino da arte nas escolas desenvolve sensibilidade faz respeitar diferenças faz as pessoas montarem seus grupos e poderem sonhar que podem realizar seus sonhos né então isso é uma questão muito importante uma outra questão que eu queria colocar é que vejo muito que a diferença entre ver e enxergar eu acho que essa é a nossa grande diferença quem vê olha para um céu de noite que está cheio de nuvens e fala ih não tem estrelas no céu quem enxerga fala assim tem sim estão atrás das nuvens então nós demos essa capacidade elas não só foram artistas nem produtores mas todos né temos essa capacidade quando somos criativos de enxergar por trás das nuvens enxergar as saídas né enxergar que caminhos a gente pode fazer junto muitas vezes estão na nossa frente a gente não vê então esse enxergar também eu acho que é uma questão importante nós montamos um curso já formamos 5 mil mais de 5 mil pessoas começou com o Sebrae nós fomos as primeiras pessoas o primeiro grupo que bateu na porta do Sebrae para dizer olha um micro pequeno empreendedor cultural vocês não levam em consideração aí criamos um curso chamado parceria cultural esse curso até no dia que foi aberto tinha 30 vagas e tinha 800 inscritos foi uma época que não se fazia nada disso com a Cátia de Marco que vai falar agora depois de mim nós criamos lá a Cátia é uma pessoa maravilhosa nós criamos a escola da Cândido Mendes de formação também era um primeiro momento que se fazia essas coisas esse trabalho da parceria cultural que era um curso e depois consultoria gratuita curso gratuito consultoria gratuita foi para 10 estados do país e ganhou o nome continuou com o nome de empreendedor cultural e vem evoluindo nós temos dado aula para as favelas do Rio de Janeiro seis favelas em que nós formamos os gestores dessas favelas os artistas dessas favelas para poderem viver da arte acabar com o paternalismo que se quer às vezes construir para a gente poder fazer passar informações para as pessoas para que elas possam viver da sua própria arte e eu queria me colocar à disposição de todos vocês voluntariamente por ordem da minha secretária querida e eu sou membro do conselho de políticas culturais que ela me convidou então através da minha secretária eu estou aqui por isso fazer isso e finalmente gostaria de dizer o seguinte nós precisamos fazer um esforço aqui nós nos apresentamos mais do que propomos mas nós estamos com muitas dificuldades na lei nacional na lei Rouanet lá no governo federal muitas dificuldades para vocês terem uma ideia eu assinei com o BNDES um contrato em dezembro do ano do ano passado nós já fizemos um contato com o BNDES que foi comemorado online com a prefeitura e tal e até hoje não conseguimos que ele se finalize um órgão a secretária tem nos ajudado isso tudo meus amigos depois de quatro anos de trabalho e o pedido de taparazo porque o título não é coerente nós temos que ter que entrar com tudo de novo mudando apenas o título um ofício não resolve então coisas nesse sentido machucam muito porque arrumar o dinheiro é a coisa mais difícil do mundo ganhamos um edital na Vale para realizar um sonho nós queremos construir o poro de cultura do café então começa em Mangaratiba ali nós pretendemos fazer esse trabalho de visitação das pessoas das colunas pescadores toda a memória e jogar para os alunos das escolas da região foi ali um dos pontos que os negros chegavam e o café ia com ouro para fora do nosso país subia-se a estrada do imperador chegava-se em São João Marcos ali nós já conseguimos montar um parque nós temos um parque arqueológico ambiental em São João Marcos patrocinado pela Light e esse parque dialoga com 60 escolas e de lá nós poderíamos entrar no circuito das fazendas nós já fizemos um levantamento de 238 fazendas de café do estado do Rio de Janeiro inventário parceria pela fazenda e chegaríamos finalmente lá em cima em como é que é o nome da cidade bom eu vou me lembrar nós faríamos esse circuito todo agora temos a dificuldade ganhamos um edital da Vale do Rio Doce para fazer essa parte de Mangratiba os circuitos foram depositados em janeiro em janeiro dezembro do ano passado e até hoje não chegaram não vieram estão depositados na conta do ministério a secretária está nos ajudando mas está difícil demais né mesmo com esse esforço todo você consegue um dinheiro você não consegue nunca vive isso na vida então esse é um apoio que eu peço ajuda a alergia a qual eu admiro bastante eu acho que isso é o que eu gostaria de dizer que me colocar à disposição para construirmos objetivamente caminhos gostei muito Dani do que você falou e do seu espírito né levarei comigo José Maria também eu aprendi algumas coisas aqui me chamaram a atenção outros mas principalmente é uma oportunidade de a gente trocar um pouco saber quem nós somos né eu agradeço muito tudo o que eu ouvi aqui tá bom que vocês me passaram muito obrigado obrigado Fernando bastante informações né sua fala traz diversas contribuições aqui para a gente entender também os desafios que é o fomento né e a estruturação de políticas públicas voltadas para a cultura então chama agora Kátia DeMarco presidente da Associação Brasileira de Gestão Cultural Kátia você tem cinco minutos eu aviso aqui no chat ok Dani a Kátia teve problema quando acabou a luz e não conseguiu voltar tem uma mensagem dela no chat eu queria até eu queria até avisar Dani eu conheço bastante a Kátia nós fazemos parte da mesma associação brasileira de gestão cultural e ela me pediu então para pedir desculpas a vocês mas realmente aconteceu isso deu uma pane de luz na casa dela também ela não está conseguindo retornar tá bom mas eu estou aqui assistindo vou passar para ela todas as informações tá tudo bem olha tudo bem muito obrigada pelas informações de fato tinha lido já que o secretário da comissão Haroldo havia colocado a mensagem da Kátia aqui no chat sobre as dificuldades de acesso a partir da queda de luz a gente também na Alerj está enfrentando algumas turbulências devido a essa queda de luz hoje eu estou trabalhando de caso que possibilitou permanecer aqui para ter problemas de queda de luz tem uma coisa que dá para dizer que o serviço da Light é bem democrático é ruim para todo mundo não dá para dizer isso por a verdade democrático então após a informação do democrático serviço de abastecimento de energia elétrica vamos então chamar a próxima concluidada a icônica querida Lilia Calabri professora de pós-graduação em cultura e territorialidade Lilia você tem cinco minutos eu aviso aqui no chat e fique à vontade perfeito bom gente agora já boa tarde para todo mundo pessoal é muito bom estar com todos vocês grandes amigos eu quero começar parabenizando a Alerj a comissão o querido Eliomar Dani que bom ter você aqui na condução dizer que assim essa iniciativa é super importante bacana estou vendo tem Morgana Flavinho enfim um conjunto de pessoas que há muito tempo seguimos juntos há muito tempo e acho que assim parte da contribuição que eu tenho para dar para os que não me conhecem vai aí dos 20 anos que eu tive à frente da coordenação do setor de políticas culturais na Fundação Casa Rui Barbosa tendo estado na presidência sendo colega com Ivana lá no ministério com o Juca enfim então eu na verdade tenho um pouco eu sou historiadora e eu tenho um pouco do histórico de todo esse processo que vai lá desde o final dos anos 90 que seguimos aí inclusive nos processos de formação e aí Cláudia Cláudia Gonçalves eu queria começar fazendo uma referência a uma experiência que começou na UERJ ainda em 2002 que foi o Seminário Permanente de Políticas Públicas do Estado do Rio de Janeiro do qual eu tive a imensa satisfação de participar e dizer que quanto ao UERJ naquele momento onde essa discussão era muito muito pequena e aí a gente tinha André Lázaro na extensão o nosso querido André Lázaro e que na verdade a UERJ durante 10 anos recebeu participou e incentivou da maneira que pôde cedendo as instalações convidando os professores e promovendo esse encontro no seminário e aí a outra Cláudia na verdade a história do seminário é uma demanda dos gestores do interior por formação e uma discussão viu Dani sobre na verdade o dever do Estado de fornecer formação via universidade pública para esse conjunto de gestores estabelecer essa parceria então eu fico muito feliz quando a gente está aqui com a LERJ com a Secretaria de Cultura com a UERJ e com a UFRJ Ivana na extensão e aí assim a gente sabe o quanto o quanto essas parcerias e na verdade tem o FIC tudo o que tem sido feito o crescimento entre a dimensão e a presença do IFRJ com o João Guerreiro aqui e todas as escolas escolas de linguagens artísticas que o Estado tem e que são tão necessárias e tão importantes das experiências serem multiplicadas e da criação de polos para o interior para além do polo da Vila Lobos o conjunto dos polos que é a discussão também do acesso à formação em arte e cultura para essa juventude que vai de 8 a 80 anos que vai de 6 a 80 anos que vai de 8 a 90 anos então é esse processo acho que eu posso contribuir muito mais hoje eu estou lá no PP Cult da UF estou no memória e acervos da Fundação Casa Rui mas um pouco com o histórico acho que menos falar da minha experiência mas dos processos que a gente assistiu das Conferências Nacionais de Cultura sobre a demanda e a necessidade de programas efetivos de formação e de formação permanente no campo da cultura nós temos ainda muito muito a trilhar no processo de formação de fazedores e gestores de cultura para que eles possam enfrentar a burocracia que nós nos Estados enquanto estamos no Estado ficamos o tempo inteiro brigando para que ela seja relativizada flexibilizada mas a gente sabe que existe um conjunto de processos aprendizagens que precisam ser compartilhados com esses sujeitos que estão na PON na verdade a escola de cultura tem um grande desafio junto com a LERG com os processos de formação com discussões de seminário com os recursos que possam ser colocados com as parcerias que possam ser feitas com as universidades e os processos para um processo de formação continuado modular e aí aqui eu estou vai um conjunto de ideias você pensando você pode trazer as formações e Ivana falou sobre um grande convênio uma certificação coletiva você pode pensar desenhos de formações específicas de informações moduladas de frequência nesses diversos espaços formativos que existem que a gente tem que precisam ser potencializados que precisam trabalhar em rede por exemplo e acho que a gente tem experiências que vem crescendo inclusive nos processos de formação e aqui eu cito o mestrado profissional na área de história na área específica de educação quando ele na verdade é um mestrado integrado entre diversas instituições é um multi-institucional então acho que a gente tem grandes possibilidades e acho que para fazer conversas num tempo mais com mais vagar mas existem muitas possibilidades e para terminar eu queria só dizer Paulo Freire já foi tão citado eu queria também relembrar uma expressão do Paulo Freire quando ele diz que estudar não é só um ato de consumir ideias mas de criá-las e recriá-las e nesse processo de diálogo múltiplo entre capital e interior entre múltiplos saberes e múltiplas formações a gente pode na verdade trabalhar seguir a trilha do aprender criar e recriar é isso gente muito bom estar com vocês Obrigado Lia sempre um aprendizado o Vila refletiu sobre políticas públicas para a cultura chamo agora nosso último convidado o último porém não menos importante João Guerreiro diretor quer dizer professor da rede IFRJ do curso de produção cultural do Instituto Federal do Rio de Janeiro vai lá João você dispõe de cinco minutos aviso no chat Obrigado Dani queria começar saudando os deputados e deputadas presentes a Cláudia Viana em nome da secretária Daniel Ivana Lia nossos amigos aqui de bastante tempo representantes das escolas também que estão aqui com a gente e reforçar a fala em homenagem às vítimas da Covid-19 no nome do Januário Garcia uma perda muito grande para todos nós porque não dá para começar uma fala no dia de hoje falando sobre cultura sem lembrar do Januário ele sempre falou uma frase célebre dele que existe uma história do negro sem o Brasil o que não existe é uma história do Brasil sem o negro então o Januário está aqui com a gente vai continuar com a gente agora como saudade como você me apresentou Dani eu sou do IFRJ do curso bacharelado de profissão cultural caminho da pós-graduação de linguagens artísticas cultural e educação mas eu estou também como conselheiro estadual de políticas culturais eu estou representando o IFRJ uma instituição de ensino que atua no campo cultural nosso bacharelado há dois anos atrás recebeu o prêmio Eloneida Stuart que fechou até ontem mais uma edição em 2019 então eu vou falar aqui na condição de relator de uma das comissões do conselho estadual que é a comissão temática de formação e qualificação cultural é uma comissão que foi formada antes da regulamentação do deceto que regulamentou o programa e nós estamos muito felizes com isso porque é uma luta da sociedade civil e também de gestores que passaram pela cultura que o programa de formação que está lá na lei do sistema estadual de cultura de 2015 fosse regulamentado isso foi feito agora eu acho que é fundamental para a gente falar da alegria de ter tantas experiências aqui que podem contribuir para esse programa eu acho que isso que é fundamental dessa conversa que nós tivemos aqui e eu acho que também existindo uma comissão temática dentro do conselho estadual acho que é fundamental também que ela participe desse momento de criação das diretrizes porque o decreto fala muito da escola da cultura que é fundamental e você traz uma versão uma versão não uma fala sobre a importância da formação para a elaboração de projetos culturais da prestação de contas das dificuldades que os fazedores culturais tem em relação ao próprio edital as linguagens isso é uma coisa que desde o ministério da cultura lá atrás até o dia de hoje a gente vem tentando modificar as linguagens para ter mais acessibilidade mas a gente entende também que o programa ele vai além da escola de formação quando a gente vê aqui a fala da Ivana da professora Ivana Bentes para a reitora de extensão trazendo vastas experiências da UFRJ no campo dos cursos artísticos de formação artística então a gente da comissão a gente queria fazer uma discussão um pouco mais ampliada sobre o programa de formação sabendo lógico a importância principalmente nesse momento dos editais na sobrevivência nesse momento de covid dessa pandemia a classe artística já sofreu bastante vem sofrendo infelizmente vai continuar sofrendo com o fechamento de tudo mas também perceber que essa demanda que existe no território ela é muito mais ampla do que os editais eu acho que a gente tem que aproveitar esse esse grupo que está aqui os representantes de várias instituições que estão aqui eu faço parte do fórum interuniversitário de cultura o fórum interuniversitário de cultura agregam 11 instituições de ensino superior e de pesquisa no estado do Rio de Janeiro acho que pouquíssimo acho que nenhum estado tem tanta instituição ligada à cultura e pública que está louca para participar do que de uma rede que possa pegar esse maranhado de territórios diferentes que é o estado do Rio de Janeiro só para a gente ter uma ideia no meu dever de casa pegando só essas 11 instituições nós temos 61 campos no estado do Rio de Janeiro sendo que em 33 municípios diferentes porque tem campos que vão estar em vários municípios acho que essa rede ela é fundamental para a gente construir isso que a gente está falando aqui que é um programa que chegue aos lugares onde por exemplo os editais não estão chegando e essa demanda que a gente sabe que a demanda é imensa e as prioridades tem que ser dada pelo poder público acho que é nesse momento que a gente diz que essa parceria é fundamental comissão de cultura da LERJ com o legislativo a comissão temática do conselho estadual e a secretaria que vai executar a política a gente vê o conselho como um parceiro na elaboração dessas diretrizes acho que a hora é essa é para a gente discutir que tipo de formação que tipo de programa de formação a gente quer também para o estado eu acho que a secretária da NL ela fez bastante avanços junto ao conselho estadual os conselheiros são bastante felizes com essa aproximação de um momento tão difícil que a gente passou há pouco tempo atrás essa reconstrução desse espaço de interação com a sociedade civil com os outros órgãos também do poder público e eu acho que a gente tem que avançar ainda mais e eu acho que para e aí essa demanda a gente vai conseguir obter como acho que junto com os representantes territorializados que estão no conselho estadual de políticas culturais eu acho que utilizar o conselho que tem lá seus representantes de todas as regiões do estado do Rio de Janeiro para fazer um levantamento de demandas acho que é um processo é um caso processual é um processo processual mas que acho que é fundamental inclusive para a gente chegar naquele fazedor de cultura que as informações não estão chegando e os participantes dos fóruns regionais conseguem acessar mais fácil do que as informações que nesse momento estão muito presas à internet e o problema de acesso a gente sabe que é muito grande então não quero me estender demais mas acho que é fundamental a comissão temática de formação e qualificação cultural participar dessa construção do programa eu acho que a escola de cultura ela vem agregar bastante a demanda é muito grande só para ser um exemplo semana que vem vai ter um curso de políticas públicas de cultura que foi lançado ontem pelo Galpão Goméia de Caxias abriu a inscrição em 12 horas tinham 50 inscritos em 12 horas isso pela internet e acho que a maioria daqui nem sabia que existia esse curso ou seja existe uma demanda reprimida muito grande e a gente tem que estabelecer as diretrizes que a gente sabe que os recursos são escassos eu acho que esse momento aqui está sendo muito rico eu acho que é fundamental a gente pensar em tornar de fato essa rede uma rede de potência uma rede que possa fazer e como disse a Ivana vamos fazer depois a gente avalia vamos fazer um piloto que seja juntar esse povo porque a gente vai errar menos se a gente errar junto não preciso falar da experiência que todos nós temos aqui tanto do poder público e também os agentes públicos estão precisando a gente viu também na lei Aldir Blanc as dificuldades dos gestores públicos municipais em lidar com essa complicação que é a questão da burocracia para muita gente é uma novidade então eu não queria me estender mais acho que já estendi agora que eu vi aqui no chat desculpa Dani perdão eu não tinha visto aqui esse recado mas é isso acho que parabéns acho que mais uma vez colocar que o papel do Conselho Estadual de Políticas Culturais é estar junto nesse momento de implantação acompanhar a escola de cultura e também e avançar que é avançar para uma discussão das prioridades do programa de formação que a gente espera que vá além da formação para projetos e que agregue toda essa experiência desses grupos que estão aqui obrigado Dani obrigado obrigado João essa contribuição é muito importante pensando do lugar que traz essa reflexão que é a rede do IFRJ que foi um programa de educação técnica que territorializou bastante as suas instituições então tem IFRJ pelo estado inteiro no interior nas áreas periféricas na Baixada Fluminense então essa contribuição ela é muito rica muito obrigado aqui pela participação a gente está chegando no fim e realmente precisamos estamos em cima do laço para encerrar a Cláudia aqui da UERJ querida UERJ pediu uma palavra um minutinho muito rápido Cláudia para depois a outra Cláudia da Secretaria de Cultura dar uma reflexão geral sobre o que expôs aqui os nossos convidados e aí a gente encerra tudo bem? então vamos lá Cláudia um minutinho eu queria reforçar a ideia que o João Guerreiro traz aqui de que a escola é muito mais que a gente pode pensar na potência dos nossos campos Dani eu estive agora na Ilha Grande essa semana nós temos lá um pedaço da UERJ que é a defesa da Costa Verde nós temos um patrimônio imaterial da cultura caissara que tem só nós conseguimos preservar aquilo só está vivo lá porque a concessão foi feita para a UERJ então Guerreiro você tem toda razão a escola tem que ser mais Lia você tem toda razão e eu me comprometo a retomarmos aquele projeto a gente tem que fazer a gente pode fazer Guerreiro juntos a gente erra menos e a gente pode tudo a secretária não sei se está aqui ainda mas a subsecretária vai falar a seguir a Ivana tem toda razão se tem um lugar que é uma via de mão dupla onde a gente pode abrir as portas para todos é extensão depois a gente vê como é que certifica o mundo real está exigindo coragem ousadia união compartilhamento reforço de redes a gente eu acho a Conceição Evaristo a Conceição Evaristo diz uma coisa linda que eu sempre quero marcar eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer somos nós em forma de teia de rede através dos nossos campos nós somos uma potência eu nem sabia dessa sua conta e eu até peço Dani que a Comissão de Cultura possa sistematizar todos os nossos e-mails e telefone e nos enviar eu acho que a gente só está começando mas estamos juntos e essa não é a minha fala essa é a fala da administração da Universidade do Estado do Rio de Janeiro é a fala do reitor professor Ricardo Lodi a gente quer os nossos equipamentos sendo usados por todas as nossas escolas viu Zé Maria por todos enfim foi uma grande alegria que fala linda a sua Lia que fala linda Lia Calabri Obrigada então Cláudia deixo aqui inclusive exposto para todos e todas que minha grande luta no movimento estudantil sempre foi para que a ciência social da UERJ fosse transferida para o campo de Ilha Grande para garantir a preservação local a produção de uma ciência a partir do meio ambiente né brincadeiras à parte o Ilha Grande é um paraíso nosso que merece ser preservado e seria mais agradável do que estudar no Maracanã estudar na Ilha Grande com certeza mas enfim brincadeirinhas aqui no final dessa audiência obrigado Cláudia já tem um projeto social então em Ilha Grande né da escola de gestão e formação pois é né eu acho que ele tem muita contribuição ciência e cultura séria para ser produzida em Ilha Grande gente já nesse momento nós temos uma resistência linda Lava a gente pode marcar uma viagem para vocês verem o que é que a UERJ sem ajuda de fora com seu orçamento que a gente tem garantido de pé e é uma coisa linda o povo caissara realmente tem sido um aliado da vida ali com a gente com certeza um trabalho muito bonito e muito rico que a nossa universidade faz onde ela chega né pertencimento à comunidade no entorno é um dos valores que a universidade do estado leva consigo né então a gente está realmente apertadinha aqui Cláudia Cláudia agora Cláudia da secretaria vai lá Cláudia você tem aí mais uns cinco minutos mas se possível terminar realmente nesse tempo ou até menos a gente agradece aqui por conta do tempo mesmo da sessão sim sim deputada bom gente eu agradeço assim a contribuição de todos os braços estendidos porque a gente vai precisar tá vocês de fato como eu disse há pouco né são realmente praços que vamos utilizar ao longo da construção da nossa escola a nossa escola é um bebezinho né começou agora precisa realmente se estruturar para além daquilo né que a nossa própria secretária colocou que é estabelecer um contato mais direto com o fazedor de cultura é para uma orientação é para a formação profissional é para a extensão é para todos os as necessidades hoje o panorama cultural exige né então é uma escola que apesar de bebezinha ela já nasce gigante com muitas demandas tá e a gente tem consciência disso e a gente tem consciência também da necessidade de estabelecer essa rede por todo o estado do Rio de Janeiro porque essa é a vontade e foi isso que a nossa secretária fez ampliou tudo que existia dentro da cultura para todo o estado e hoje não teve acesso ainda quem ainda está com dificuldade de formação de entendimento então a gente tem que ir onde o povo está né ir lá e dizer ó não é assim é mais simples olha só o que você está achando que é difícil não é tão difícil porque às vezes precisa apenas dessa orientação falta até isso em alguns momentos e é necessário que a gente estabeleça né é é esse diálogo e aí a gente vai precisar da UERJ vai precisar da UFRJ do IFRJ sim porque precisamos fazer rede sim porque a gente precisa realmente estar nos 92 municípios do estado porque esse é o nosso objetivo e quanto mais mãos estiverem reunidas em prol daquilo que é o bem pra todos né o direito de todos melhor vai ser esse trabalho claro que a gente tem em mente que a gente nesse momento está na construção e que a gente precisa minimamente estabelecer aí é é condições de fazer esse trabalho a curto, longo e médio prazo né a gente sabe muito bem disso mas a gente está iniciando coragem não falta a nossa secretária nem determinação então a gente está no caminho eu pedi até que a gente pudesse realmente ter os telefones pra estabelecer um contato pra gente marcar um café pra gente conversar pra gente se reunir pra gente estar pensando também né junto com vocês como é que a gente pode fazer é é nesse momento né é que objetivos são mais urgentes pra que a gente possa traçar estabelecer essas relações e executar porque a gente precisa também né sair do campo das ideias e fazer né o fazer ele é muito importante e mais do que nunca a gente está precisando realmente se doar e fazer porque as pessoas estão ávidas como o professor João Guerreiro colocou as pessoas precisam disso quando você chega quando você chega no interior eu tenho visitado o interior já né já fui a 10 municípios do interior e as pessoas ficam assim nossa precisamos fazer uma formação pro carnaval precisamos fazer uma formação pros artesãos eles querem fazer formação pra tudo pra tudo isso é maravilhoso porque pra além disso né a gente está reunindo aí uma cadeia de pessoas que precisam também sarar as feridas da alma diante de tudo isso que a gente tem vivido eu acho que é por isso que o apelo hoje da escola é maior ainda né porque é essa vivência né essa necessidade da cura interna também através da arte então assim eu agradeço né o apoio de todos vamos estabelecer já um contato bem próximo pra que a gente possa já otimizar algumas ações e poder estar conversando pra que a gente faça porque a nossa escola né que hoje é um bebezinho possa crescer saudável né e com condições de se tornar uma grande escola obrigada aí pela participação também e pelo carinho a escola a escola da cultura obrigada obrigada de fato de fato de fato muito rico muito próspero acho que diversas pessoas aqui já se conhecem de outros carnavais de outras lutas da cultura mas é muito bom reunir num espaço como esse perceber o quão potente é né trazendo aquela máxima do um mais um é sempre mais que dois então quando a gente junta um produtor da cultura nas ferramentas da dança ou outra da música ou outra do canto você percebe a diversidade que surge dali muito mais do que um espetáculo apenas mas uma trajetória inteira de luta e que representa a diversidade a ancestralidade da nossa população o Brasil é o que é porque ele veio de processos que são contraditórios violentos mas são também ricos e multiplicadores a gente sabe onde está a gente sabe o chão sagrado e ancestral dos povos originários que pisamos e daqui desse lugar traçamos estratégias para onde iremos como oportunizar a nossa juventude fomentar a política cultural nos territórios agraciar e agregar os outros direitos as outras pautas como educação como saúde também com a perspectiva da cultura juntamente com segurança pública enfim aspectos que trazem para mim uma referência muito grande do pássaro Sankofa tão tradicional da cultura africana que é o pássaro que voa para o futuro no presente olhando para o passado ou seja é impossível fazer políticas públicas almejando o futuro sem que a gente traga em si a memória o legado dos passos que nos trouxeram até aqui e sempre fincado com a certeza que tudo acontece no hoje então para mim é um enorme prazer e gratificação como alguém que é uma grande apreciadora das artes não tenho tantas habilidades desenvolvidas nessa área sou realmente muito melhor política que artista mas sou uma grande apreciadora das artes da cultura e para mim foi uma honra ver tantos nomes aqui gigantes icônicos trazendo contribuições para esse debate eu uma jovem negra vinda das favelas e periferias do nosso estado sei o quanto que a cultura e a educação tem a possibilidade de transformar não estaria aqui Claudinha sabe se não fosse estudante cotista da minha querida UERJ não estaria aqui se não fosse o funk e o hip hop que trouxeram aspectos tão necessários de inquietações que eu precisava completar em mim sobre identidade sobre os meus sentimentos sobre a minha leitura de mundo então para mim educação e cultura sempre foram portas de oportunidade e é parte do que eu construo aqui no meu mandato e também na Comissão de Direitos Humanos e também aqui como membro da Comissão de Cultura pensar como esse espaço da formulação da política pública ele pode ser enriquecido por outros atores sociais e o quanto que o enriquecimento desse espaço só potencializa onde a gente precisa chegar a política pública precisa chegar nas nossas favelas precisa chegar nas nossas periferias não dá mais para a gente viver uma lógica onde não há valorização da vida então encerro aqui esse espaço com muito carinho a todos e com uma grata satisfação e por fim faço referência ao meu querido presidente Eleomar Coelho da qual não pôde presidir aqui por questões de saúde na família mas que me confiou essa missão dos encaminhamentos gente sendo um pouco mais pragmática e objetiva o Haroldo nosso secretário da Comissão de Cultura está sistematizando os encaminhamentos ele já tem a gente já tem na comissão o contato das pessoas que aqui estão e a gente também vai sistematizar esses contatos tanto para passar para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa bem como passar a sistematização desse espaço para todos e todas espero que não seja o último espaço que a gente se encontre espero que desse espaço surjam e perpetuem diversas ideias de fomento a nossa política o nosso programa cultural de formação tanto da população fluminense quanto de gestores culturais então agradeço a todos uma ótima tarde beijos